O safado, ele cobra de 40 a 50 mil reais pra fazer um VSL. Mano, 13 anos? É. Quantos anos tem? 19. Caralho, como assim, mano? Então tu precisa tirar a pessoa daquele estado de afluxação e levar ela pro estado de esperança. E como você faz isso? E aí isso faz diferença. Aí isso faz diferença. Tipo, já teve caso de uma VSL que tá validada, dando 0,7% de conversão e pra 2%. Caralho, mano. Tá ligado? Essa parada do bônus aí, ridiculamente fácil de aplicar, muito de boa de aplicar. Tu não pode mudar o game mesmo. É, e aí tu pode aumentar a tua conversão assim, ó. Tranquilamente. Mesma cópia, tudo igual. Ó, isso aqui é ouro, cara. Gostei, ó, pessoal. Isso aqui é ouro. Vai, manda. É, tem um formato de anúncio que funciona muito. E eu faço CPA, mano. É sério, cara, isso é bizarro. Tipo assim, é CPA de 10 reais. Cacete, mano. Foi bizarro. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast do Segredos da Escala, podcast do Vtube. E se tu não conhece esse podcast aqui, a gente traz pessoas que já esclaram suas ofertas, já esclaram seus negócios, pra que elas possam te dar uma, duas, às vezes três dicas. Diz o pessoal aí que às vezes até mais dicas, né? Então a gente tá entregando bastante aí, graças a Deus. Mas são dicas aí pra tu conseguir escalar teu negócio e vender mais. E hoje, gente, eu tô com um rapaz aqui, tá? Que ele é copywriter, já vai fazer quatro anos. Então tem bastante experiência. Já fez mais de 20 milhões com as próprias copies dele. As próprias copies dele. E ele fez vários VSLs pro mercado digital. E hoje em dia, tá? O safado, ele cobra de 40 a 50 mil reais pra fazer um VSL. Então vamos descobrir aqui o porquê. Então eu queria dar boas-vindas aí ao Derek, mano. Bem-vindo aí. Valeu, mano. Obrigado por tu comparecer aqui. Não, que isso. É uma honra estar aqui, né, mano? Tipo, tu foi o cara ali que... Acho que foi a minha maior referência aqui no Brasil de copy, tá ligado? Mais que o Tiagão, então. É? É, o Tiagão ali é mais referência no shape, né? Mais de copy também. O Tiagão é bravo. O Tiagão... É, foi ele que te botou aqui, mano. O Tiagão ficou enchendo o saco. Ele falou, cara... Aliás, as pessoas falaram pra mim, né? Pô, o podcast do Tiagão foi muito bom. Aprendi bastante de copy. Daí eu comecei atrás de outras pessoas. O pessoal começou a falar mais de tráfego. Mas não tinha ninguém que falava especificamente de copy. Daí eu perguntei pro Tiagão, mano, quem que é um cara bravo aí de copy? Daí ele falou, a gente falou do jogo também. Falou dos guris aí, né? Do grupo lá. Daí eu falei, ah, cara, eu vou trazer então ali um deles ali pra ver qual que é. Aí surgiu teu nome aí. Bom, que bom que tu aceitou, né? Tá vendo aí? Não. Total. Mas, mano, pra gente começar aqui então, tá? Nosso assunto de hoje vai ser a única coisa que a gente sabe falar, que é criar ofertas. Criar VSLs. Mas, primeiro de tudo, cara, como é que tu faz aí pra fazer os caras pagarem aí 50k no VSL? Qual que é a copy aí que tu joga neles? Mano, basicamente a minha ideia é o quê? Eu chego no cara, o cara chega e fala, ah, não sei o quê, quero te contratar ali pra escrever copy e tal. Eu falo, beleza, mano. É 40k. Daí se o cara tiver mais grana ali, eu cobro 50. Mas aí, basicamente, eu chego no cara, 40k, 50% adiantado, 50% depois de validar. E se a copy não validar... Depois de validar? Depois de validar. Ah, top. E se a copy não validar, dentro de quatro meses, aí eu devolvo o grano no cara e continuo a amizade. Sob o contrato. Cara, que interessante. E tu acha que essa oferta aí, tu acha que é 80-20, de tu conseguir os clientes que pagam tudo isso? Ou tu acha que eles pagariam, sei lá, se tu só falasse pro cara pagar ali essa grana toda aí? Ou como é que tu vê isso daí? Não, eu acho que é a garantia 80-20. Porque é aquela parada de segurança, né? Tipo assim, eu acredito, inclusive, que pra uma oferta, seja high ticket, seja low ticket, tu tem que trazer esse apelo da segurança na tua oferta, sabe? Sim, sem dúvida. Do VSL ali. Inclusive, eu fui esses dias até uma call com o Adil Amarci, que é um bom co-presidente. O Adil Amarci, tá ligado? Não conheço ele. O Adil. O Adil. Acho que tu conhece. Mas não precisa mostrar não, pô. Depois tu mostra. Ele falou muito sobre isso, assim. Essa ideia de tu trazer segurança ali na hora de tu fazer tua oferta, tá ligado? Cara, eu vou te falar que isso é uma coisa que eu aprendi recentemente. Aliás, a gente sabe que copy é vendas multiplicadas, né? E daí uma coisa que eu aprendi recentemente, aliás, não recentemente, eu sempre soube, mas eu consegui presenciar isso porque eu fui comprar um carro, que até o carro que eu ia te levar pra dar uma volta aí, e cara, o carro é caro, mano. É tipo, múltiplas centenas de reais, né? De milhares de reais. E aí, mano, quando eu fui comprar o carro, só que foi meio aleatório, assim, que eu tava com o amigo meu, que é o Junior, o Junior Ivan Alcic, tá pessoal? Ele tem um podcast aí, acho que é o, sei lá, podcast 3 ou 4, não sei. E daí aquele safado falou, não, cara, esse carro aqui é muito bom, tal, compra esse carro. E aí, eu fui na loja, comecei a conversar com o vendedor, o carro era super caro, e daí o vendedor começou a conversar comigo. Na hora de fazer a proposta, ele ficou um tempão, assim, conversando comigo, me falando que outros caras do digital já foram lá, e já foram mais impulsivos do que eu. Tipo, ele chegou lá e do nada, ah, quero um carro de um milhão, pá, comprou do nada, assim. E daí eu comecei a entender, mano, o que ele tava fazendo, e daí eu entendi que ele tava criando um ambiente seguro de vendas. Ele tava deixando todo mundo confortável, calmo, pra daí quando o pessoal ficar confortável e calmo, ele chegar lá e fazer a oferta ali, e de fato, enfim, fazer a proposta. E daí eu já sabia disso, né, que, porra, tem que deixar a pessoa calma ali e tal, mas eu nunca presenciei na prática, tá ligado? E daí eu achei muito interessante isso daí, mano, que ele conseguiu fazer essa parada aí, me deixar seguro, e no final eu comprei ainda, desgraçado. Mas valeu a pena, mano. É, valeu a pena, mas depois aí que a gente, enfim, no final do podcast aqui a gente tá na volta. Mas, cara, enfim, me explica aí um pouco, como que tu, enfim, chegou nesse mundo aí de copywriting, de ofertas, como que foi um pouco a tua trajetória, assim. Depois eu vou querer falar sobre criação de oferta de fato, né, que é o grosso aqui do podcast, mas eu sempre gosto de entender de onde o cara veio e tal. Não, fechou, fechou. Mano, vamos lá, eu comecei, na verdade, em 2017, na época eu tinha uns 13 anos, aí eu era, tipo, eu sabia de programar. Mano, 13 anos? É. Quantos anos tem? 19. Caralho, Thiagão, o bicho tem 19? Como assim, mano? Porra, mano. Tá, manda bala aí, caralho, mano. Eu me senti velho agora, eu tô com 29. Tá, manda bala aí. Aí, na época, tipo assim, eu programava em Python, tá ligado? Aham. E aí, eu, tipo, tinha um grupo ali do Facebook, FSociety Brasil, o nome, acho que nem existe mais, mas tinha esse grupo ali, e eu falava muito sobre Python, sobre Pentest, um monte de coisa assim. Relacionado a isso. E aí, a galera do grupo me enxergava ali como uma autoridade ali e tal. Só que, cara, eu não ganhava dinheiro com aquilo, né? Tipo assim, era só um grupo ali que eu passava o tempo ali e já era. E aí, eu queria começar a monetizar aquilo ali de alguma forma e tal. Ser programador, no caso. É, eu queria começar a ganhar dinheiro pra programação, só que acabou não dando certo, né? E na época, minha mãe tava desempregada, todo mundo precisava de grana ali. E eu comecei a procurar coisas pra ganhar dinheiro na internet, né? Então, passou um tempo ali, fui procurando. Aí, eu caí naqueles vídeos ali que ensinava a ganhar dinheiro como afiliado, postando no Facebook, essas coisas assim. Postando era tráfego orgânico? É, não era... Era, tipo, orgânico, mas era, tipo, fazer spam em grupo no Facebook, tá ligado? Aham, tô ligado, não sei. E aí, eu comecei nesse bagulho aí e... E dava certo? Não deu certo. Pra mim, cara, inclusive tem um post que eu fiz, que a gente pegava o link ali pelo Bitly, aí o Bitly, ele consegue traquear ali a quantidade de cliques que teve e tal. E aí, tipo, teve mil visualizações o clique, teve mil cliques e não teve nenhuma venda. Caramba. Eu fiquei muito triste aquele dia, tá ligado? Falei, caralho, mano, todo mundo tá vendendo essa oferta aqui, só eu que não consigo ir nisso, porra, entendeu? Sim. E aí, beleza. Aí, passou um tempo, mas eu, tipo, não desisti. Porque eu pensei assim, pô, tem um monte de gente que ganha dinheiro com isso aí. Se eu não tô ganhando dinheiro com isso aí, é porque, velho, eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, fui estudando, estudando, estudando. E aí, eu acabei caindo no fórmula de lançamento ali do Erico Rocha, não comprei porque eu não tinha grana na época. Mas, vendo ali o conteúdo que ele passava gratuito, eu fui aprendendo algumas coisas. Aí, eu peguei aquela audiência que eu tinha daquele grupo e lancei um curso meu de programação. Caramba, mano, tu lançou um curso de programação? Aham. Que doidura, de Python? De Python. Cacete. E aí, foi esse curso aí que eu ganhei minha primeira grana na internet, que eu fiz seis mil reais nesse lançamento aí. Caralho, mano. Aí, tipo, nessa época eu já tinha uns quatorze já. E tu que escreveu a cópia disso daí? É, eu fiz, tipo, um webinário, tá ligado? Só que eu nem sabia o que era o webinário. Eu só fui dando a aula ali, falando, no final, fiz a oferta. Mas como que tu fez pra construir essa mensagem de vendas aí? Tu usou algum framework? Foi na loucura? Não, não sabia nada. Eu só dei a aula. Tipo assim, era uma aula que eu falava muito sobre hacking. E aí, a aula era sobre como criar um exploit com Python. Que é, tipo, um exploit, tipo, um negócio que tu usa pra explorar a vulnerabilidade em site. E aí, eu fiz uma aula ensinando isso aí. E aí, no final, eu falei, ó, tem mais outras aulas aqui que eu ensino como você pode fazer tal coisa, como você pode fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu montei tudo dentro de um curso, 497, e fui falando ali pra galera, tá ligado? Sim. E aí, tinha uma galera ali assistindo. Um pessoal comprou. E aí, deu seis contas ali. Caralho, mano. Top. Aí, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na internet. Sim. E aí, tu falou isso aí pros teus pais, tal, etc? Não, foi. Na época, eu tava tendo irmão... Meu irmão tava precisando nascer. Aí, já, tipo, peguei a grana ali e ajudei com fralda, esse negócio assim. Ai, que top, mano. Deve ter sido uma sensação bem... Não, foi muito top. Engrandecendor, assim, não é? Não, de primeira ali, eu comprei uma pizza, tá ligado? Primeira pizza que eu... Tem que parar investimento, né? É, a primeira pizza ali que eu pude proporcionar. Falei, caralho, sou muito provedor. Isso aí, mano. A gente começa a provender pizza, né? Daqui a pouco vai umas coisinhas melhores, um jantarzinho. Tá ligado? Depois uma casa. Pelo que eu paguei o almoço pra todo mundo aqui, né? É, mano. Já tô já no... João é um provedor também. É, eu já provei pra galera aí. Mas aí, depois, o que que deu? Vendesse o curso? Aí, beleza. Aí, eu tava nisso e eu gostei do marketing digital em si. Eu não tava mais gostando da programação, tá ligado? Eu queria trabalhar com marketing. E aí, eu comecei a estudar mais sobre marketing digital. Fui conhecendo a galera. E aí, teve um cara, o Elias Mamã, que eu acompanhava na época. Que ele falava muito de cópia ali e tal. E ele falava, ah, cara, eu cobro 25 mil pra escrever uma VSL e tal. O Elias não era de relacionamento? É, do jogo do texto. E aí, ele tinha um canal no YouTube que ele falava. Mas ele começou a falar de negócio digital, um monte de coisa assim. E aí, ele fala, ah, cobro 25 mil pra escrever uma cópia e tal. Hoje eu cobro mais, tá? Mas foi muito massa ali, tipo, acompanhar ele, ver as paradas. E aí, tipo assim, beleza. Aí, foi passando o tempo. Eu comecei a estudar mais esse negócio de cópia. Comprei o curso que ele lançou no Mercado Livre. Mas por que que tu foi pra cópia em primeiro lugar? Teve alguma motivação especial? A motivação foi ele. Porque ele falava que era a coisa mais importante que existe pra vender. Era 80-20. Aí, ele falou, cara, eu falei isso aí. Aí, eu falei, cara, esse cara é brabo, então eu vou seguir ele, tá ligado? Mano, deixa eu fazer uma pergunta. Já que tu tem esse background aí de programação, Tu acha que tem alguma correlação entre programação e cópia pelo que tu estudou? Acho. Como que tu vê isso daí? Cara, então, eu tava até falando sobre isso no grupo ali nosso, ontem, né? Que tem essa visão dos modelos mentais, né? Que é basicamente a forma como uma pessoa pensa. O framework de pensamento de uma pessoa. Então, o engenheiro enxerga o mundo de uma forma, o programador enxerga o mundo de outra. E cada pessoa ali enxerga o mundo de uma forma específica. E aí, eu percebo muito que o meu padrão de pensamento hoje tem muito essa visão de programação. Então, eu tenho uma facilidade pra criar processo. Não é à toa ali que eu criei esse negócio aí de tese de marketing, um processo lá que eu uso. Passei pra galera e muita gente conseguiu ter resultado. Acredito que pelo fato do processo ser fácil. Então, tipo assim, me ajuda muito, principalmente na criação de processo, na questão argumentativa também. Minha lógica melhorou muito, sabe? Sim. Que eu comecei a pensar melhor depois que eu aprendi a programar. É, então, isso que eu tava pensando que tinha acontecido de fato. É, porque o fato de tu saber programar, a princípio, vai te dar um conhecimento lógico superior, né? O que as pessoas têm. E daí, a princípio, a tua cópia vai ficar mais com o pé e com a cabeça, né? Não vai ser essa cópia maluca que as pessoas falam. Não é um negócio sem sentido ali, né? Tudo tem um porquê. Sim. Cara, que loucura, porque eu não sou programador, né? Mas eu fiz engenharia mecânica. E daí, pra mim, é muito isso também. Eu uso muito, não uso, mas, sei lá, a parte lógica da engenharia me ajudou bastante pra criar as mensagens de vendas. É interessante, cara, porque eu acho que apesar da cópia ter uma componente emocional bem forte, tem que estar enraizado nessa lógica. É, inclusive, minhas cópias, eu acho, são mais lógicas do que emocionais. As minhas também, é. Que loucura, né, mano? Aham. Mas isso daí significa que se a pessoa não sabe lógica, em teoria, não conseguiria fazer uma cópia decente, né? É, eu acho que tem... É diferente, tipo assim, acho que tem dois tipos de pessoa, né? Por exemplo, tu pega ali, vai, uma cópia ali do Craig Clemens, tu vai ver que é uma cópia muito mais voltada pro conteúdo, uma cópia muito mais técnica ali, tu pega uma cópia do Chris Haddad, por exemplo, já é mais emocional. Explica quem é esses moleque aí, pra quem não sabe. Ah, o Craig Clemens é, na minha opinião, o melhor copyright do mundo. Pega. Do Golden Ripple. Pega, moleque. O cara é zica. Ele é brava, é. E o Chris Haddad é um cara ali, do gringo também, que é um baita copyright também, escreve muito em relacionamento. Esse nicho, assim, é pra mulher, é pra homem, um monte de coisa assim. Mano, eu vou te falar uma coisa, tá? Olha essa história aqui. Um dia eu tava lá na Neolife, né? E daí eu falei, cara, como que eu posso crescer mais e tal? E daí eu pensei, poxa, eu queria ser sócio do Craig. Pensei isso. Conhece a história? Eu acho que eu vi numa live, tô falando que mandou um e-mail pra ele, não foi? Mandei um e-mail pra ele, é. Eu chutei o e-mail dele, mano. Vários e-mails. Craig.Clemens.C.C.Clemens. Arroba Golden Ripple Media. E meti spam ali, mano. Aí eu acertei ele, mano. Acertei o e-mail dele. Isso em hack, chama o BruteForce, sabia? Ah, é? É, mas foi na Força B também, mano. Na ignorância, mano. Botei os e-mails ali. Cara, o que vai ter de gente me mandando e-mail no e-mail do VTURB agora? João.Campus.RuboVTURB. É isso aí, mano. É isso aí, fodeu. Não vou abrir, pessoal. Não quero nem saber, tá? Muda agora, vai ser John Fields. Não, mas eu nem vejo mais e-mail, pô. Até um defeito meu, deveria haver mais. Mas, pessoal, não adianta. Cara, manda lá no suporte do YouTube, manda no Instagram, que talvez eu veja no e-mail, a chance de eu ver é zero, tá? Zero, não abre o e-mail. Mais fácil no Instagram, então. É. Mas aí, pô, eu mandei e-mail pra ele, cara, quase virei sócio dele. Sério? Ele mandou mensagem pra mim, que ficou mais estressado. Daí, enfim. Só que daí eu acabei arregando, assim. Eu fiquei com medo de prosseguir a parada, tá ligado? É que eu não sabia muito o meu que eu tava fazendo. Foi meio que um experimento ali. Foi só por fazer ali, pela emoção, né? É, eu tava com... É, não sei. Eu pensei, pô, será que vale a pena? Será que não? Daí, no final, não deu nada. Mas aí, que bom, sabe? Se eu tivesse sido sócio dele, talvez eu estivesse fazendo a mesma coisa ainda. Hoje em dia eu faço o VTurbe, que eu acho muito mais interessante. Mas aí, beleza. Tu falou que a tua cópia era bem lógica ali e tal. Daí tu começou a estudar mais sobre cópia, né? Tu vendeu o curso de programação. E daí o que que rolou? Então, aí eu fiz ali o curso do Elias, comprei no Mercado Livre. Era de cópia? Era de cópia. Uhum. Aí eu... Desculpa aí, Elias. Desculpa. Aí eu fiz o curso dele. E aí eu comecei a fazer umas vendinhas ali como afiliado. Na época eu fazia um negócio chamado artigo de conversão. Então, tipo, eu tinha um blogzinho ali de relacionamento, que é um assunto que eu gosto de estudar, né? Que eu falei pra você de pick-up ali. Mr. Method, essas coisas tudo eu li. E aí eu tinha esse blog de sedução aí e eu mandava uns artigos de conversão. Que eram, tipo assim, uns artigos que entregavam conteúdo e no final vendia ali algum produtinho da Monetiz, da Hotmart que confiado. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho ali, tipo uns 900 reais, uns mil reais ali. Mas era com SEO isso aí? Hã? Cara, era com SEO. Era com SEO. Ah, é? E é fácil arranquear com SEO? É difícil? Cara, nessa época, eu consegui... O que acontece? Tipo assim, eu fazia ali as estratégias de SEO que eu vi ali no YouTube. Aí, tipo, já teve alguns posts que eu consegui ranquear, mas não é como se eu fosse um mago da SEO, não. Só acho que eu acertei na cagada. Mas aí, tipo, também tinha uma galera que... que me acompanhava, porque eu entrava em uns grupos do Facebook, de sedução, no WhatsApp também, e ficava criando conteúdo. Aí, tipo, tinha meio que uma galera que lia meus posts por gostar do meu conteúdo ali, sabe? Sim. E aí, tipo, era essa galera que comprava, geralmente. Entendi, saquei. Cara, que loucura. Eu nunca fiz SEO. Não tem nem ideia como é que funciona. Tipo assim, eu também não. Eu só fui fazendo ali. Sim. Mas aí, ganhasse uma graninha. É, eu tava ganhando um dinheirinho como afiliado. E aí, foi em 2019, eu acho, que a Empiricus lançou o curso deles. E aí, nessa época, eu comprei ali o curso de Copa Empiricus. E eu gostei muito porque foi o que, tipo assim, me trouxe pra estudar a galera da gringa, né? Foi lá que conheci o Copa Empiricus e tal. Nessa época, sim, valeu a pena. Hoje, eu sinceramente, eu não recomendaria pra um iniciante. Porque eu acho que o curso deles é muito voltado pro modelo de finança ali. Aquele modelo da Ágora mesmo. Sim. Mas, tipo, valeu a pena pra mim pra eu conhecer os caras que realmente são os brabos, né? Mas o que que tu conheceu assim, por exemplo? Então, lá no curso tinha aula, tinha um módulo da UI lá. E dentro desse curso tinha aula do Clayton Makepeace, dessa galera. E eu comecei lendo sobre o Clayton Makepeace. E aí, eu comecei a ver lá o que ele falava ali, o Totopecage. Aí, eu comecei a acompanhar essa parada mesmo. O blog dele lá. Aham. Sim. Aí, foi nesse momento que eu comecei a estudar os caras da gringa ali. E comecei a gostar de Copa. Tá ligado? Porque nessa época eu só fazia porque aí o cara falou que era foda, que dava dinheiro ali e tal, que era a melhor coisa. Mas, tipo assim, fazia o básico ali. Mas aí, eu comecei a literalmente virar nerd de Copa. Tipo, aí eu comecei a ler livro, comecei a ler blog. Aí, foi nesse período, 2019, 2020, 2021. E aí, em 2020... Mas a tua referência principal, então, nesse começo, foi o Clayton. Nesse começo foi o Clayton. Ó, pra quem não sabe, tá, pessoal? O Clayton Makepeace, ele já faleceu, né? Faleceu em 2020. Aí, faleceu. Diz que foi de Covid. Eu acho que foi. Diz que foi, é. Que loucura, né, mano? Do nada, né? Do nada veio Covid e... É foda. Mas ele tinha esse blog, que é o Total Package aí que tu falou. Uhum. Esse blog aí, ele não tá mais online, né? Mas tu consegue achar no Web Archive lá. É, eu tenho um documento, tem, acho que todos os artigos do... No PDF? Tem. Eu mando pra você aí, você coloca na descrição pra galera ver. Tá. Esse PDF aí, ele é o meu PDF, não? Ou tu mandou fazer mesmo? Não, não mandei fazer. Eu só achei algum lugar ali e tem, tipo, todos os artigos, tá ligado? Ah tá, porque eu mandei fazer isso aí, cara. Você mandou fazer, sério? Lembra que eu te mandei? Eu não sei, acho que talvez tenha sido até tu compartilhando isso aí. É. Eu mandei fazer o... Eu falei, assim, eu falei, cara, isso aqui é muito massa, eu preciso desse... Cara, são duas mil páginas ali, é coisa pra caralho. Eu falei, mano, eu preciso desse conhecimento aqui pra mim, mano. Eu falei pro estagiário, mano, baixa tudo isso aqui, tá, organiza certinho. Naquela época, eu tinha dois estagiários, os caras baixaram tudo, fizeram um PDF lá. E aí, quando sai de cego da hora, eu falei, caralho, mano. Estourei, tá ligado? Ficou escasso o bagulho. Agora eu posso vender isso aqui por 10k e os vagabundos vão comprar ainda, tá ligado? Os fãs do Clayton make peace. E daí, é. Mas ele tem aquela newsletter lá, tá ligado? O Screaming Eagle, sabe? Que era com o Tony Flores ali também, né? É. E daí, essa newsletter aí, cara, ela é a base daquele livro lá, o Kickstart Copywriting System. Só que eu não sei se tem mais conteúdo além do que tá no livro. Tu tá ligado alguma coisa sobre isso, não? Hum, cara, não. Não sabe? Eu também não sei, mano. Eu sei que eu tenho lá no Drive isso daí, daí volta e meia eu vejo lá alguma coisa. É, dessa newsletter aí, eu só vi aquele documento ali sobre Bullets, tá ligado? Bullets. Mas tem bem mais, mano. Tem sobre Close, tem vários, vários. Eu acho que eu não tenho acesso a isso. É, só que o livro do Clayton, em teoria, é uma soma dessas newsletters. É, só que eu não sei se é tudo. Pode ser que seja só uma parte nem a mais coisas, tá ligado? Entendi. Eu não sei. É, só que eu acho que aí nem... o livro já entrega tudo que o cara precisa ali, sabe? É. Tipo assim, ele conseguiu... Se tiver mais coisas, ele conseguiu conversar bem as coisas mais importantes dentro do livro. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí, nesse curso da Empiricus aí, tem muita gente que faz o curso também, tá? E o pessoal me pergunta se eu recomendo. Eu também não recomendo muito, não. Nada contra o pessoal da Empiricus, eu trabalhei lá com os caras lá e tal. Só que é muito do que tu falou, sabe? Eu acho que é uma cópia muito voltada a finanças, daquele modelo da Ágora. Aham, Big Idea. É, é. Negócio que nunca deu certo comigo, não entendi. Também não, mano. Pra mim também não, é. E tadinho, pessoal da Empiricus vai ficar brabo com a gente até. Eu tava até falando com a Helena esse... Helena, se tu tiver mais podcast, desculpa, tá? Sabe a Helena, Big Idea? Eu não conheço. Desculpa, viu? Desculpa também. Mas, cara, pra mim nunca rolou. Sei lá, não sei. Não deu certo comigo. Deu certo comigo, foi mecanismo único. É o que tem, mano. É o que tem. Talvez eu só seja mais burro mesmo, tá ligado? É, pode ser, é possível. Mas, sei lá, mas funcionou também, entendeu? Vendeu? Aham. Mas aí, é, tu acha que... Por que tu acha que não funciona, cara, essa parada aí da Big Idea, assim? Porque eu acho que a Empiricus, mano, botou isso na cabeça do brasileiro. E o pessoal, tu tá tudo vidral nessa parada de Big Idea. São poucas as pessoas que dá pra contar nos dedos, mano. O pessoal que sabe, que pensa nessas paradas que tu tá falando aqui, de mecanismo único e tal. Por que que tu acha que o brasileiro ficou tão nisso, assim? Será que eles têm resultado mesmo? A gente não sabe. Cara, então, ó. Por que que o brasileiro ficou tão vidrado? Nessa época, a Empiricus era referência número em copy, né? Tipo assim, até então. Acho que até hoje, no geral ali, a Empiricus é referência número em copy do Brasil, né? Sim. Então, tipo assim, a galera quer aprender copy, pensa na Empiricus. E aí, o método que a Empiricus trouxe foi nessa visão, né? Tipo, ah, tu precisa de uma Big Idea e tal. E por que que, por exemplo, eu achei difícil de compreender? Porque eu não... Essa é a parada. Eu sou um cara que enxerga muito por processo, tá ligado? Tipo assim, tem isso, depois isso, depois isso, então vai resultar isso, tá ligado? Nesse caso da Big Idea, eu não consegui pegar a visão porque eu achei muito amplo o conceito. Tu precisa ter uma ideia emocionalmente atraente, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, mas o que que é uma ideia emocionalmente atraente? O que que é uma ideia intelectualmente atraente? Aí o exemplo é o anúncio do David Ogilvie, tá ligado? O bagulho, tipo, ah... O barulho mais alto que você vai ouvir. É o relógio. Ah, vai se fuder, mano. Aí mostra o cara com a gravata ou tapa-olho. Tá, mano, mas como é que eu vou vender essa cápsula de colagem, tá ligado? Vou botar um tapa-olho na cápsula, tá ligado? Pra mim, Big Idea é tipo, é o gancho, tá ligado? É o gancho que tu usa ali, tu pega e se esse gancho deu certo, tu dá bom, sabe? Tipo, ou... É, pode também talvez o teasing ali, né? Não sei. Sei lá, mano. Alguma coisa assim. Tipo, cola egípcia. É uma ideia legal, tá ligado? É, eu nem sei o que é isso, cara. Se é um... É, em teoria, eu acho que é um ângulo. Um gancho, talvez. Um gancho. Mas essa parada cola egípcia, tá? Pra quem não sabe, pessoal, a cola egípcia foi uma mensagem de vendas que eu fiz aí, sei lá, uns seis anos atrás. Que vendeu muito, vendeu muito pros milhões. Mas essa mensagem... O que que ela tinha, né? Ela tinha um mecanismo. E daí o mecanismo... Eu falava pro cara, olha, colagem não funciona, parabéns. Mas não é qualquer tipo, tem que ser esse tipo aqui. Aí meio que expandi no mecanismo que as pessoas já acreditavam. E daí a cola egípcia era só um termo curioso, interessante, pra fazer com que a pessoa consumisse o conteúdo. Era só esse lubrificante ali pra pessoa ler a mensagem, sabe? E daí, sei lá, parece que o pessoal fala... Esse modelo da Empiricus parece que tem uma coisa só, que é a Big IG. Só que na minha cabeça tem duas coisas. Tem o gancho e tem o mecanismo único. E cada um faz a sua função, sabe? O gancho tem que sugar a pessoa pra mensagem. O mecanismo único tem que fazer a demanda dela, do desejo, trocar, ser canalizada pro nosso método, que é o mecanismo, pra depois tu vender o mecanismo. Pô, e pra mim é tão mais simples, tá ligado? Muito mais simples. Pô, é tão mais fácil, tá ligado? Aham. Primeiro... É o que eu faço aqui também. Tipo assim, primeiro eu penso no mecanismo, explico. Depois que eu tenho a explicação ali, penso em alguma coisa que eu posso dar, algum elemento que eu posso dar pra chamar a atenção. Então, ah, se o meu mecanismo é alguma substância presente na manga, tá, beleza? Truque da manga. Tá ligado? Alguma coisa assim, entendeu? Sim. É, faz sentido. É, de fato é muito mais fácil, cara. E daí... Mas tu acha que valeria a pena o pessoal que tá no Brasil, assim, em geral, aprender essa outra maneira de fazer? Ou não? Porque a grande maioria das pessoas faz lançamento, e lançamento na 8020 é a copy, sabe? Porque às vezes eu fiquei com isso na cabeça, eu pensei, porra, mano, a tua copy tá zoada, tu não sabe porra o que eu tava fazendo. Mas aí o cara vai lá, escreve, pá, vende pra caralho. E daí o cara vende e curte a copy. Só que a copy não foi a parada que fez vender. O que fez vender foi a autoridade do expert, entendeu? E daí as pessoas acham isso legal e compram o curso do cara. E tem muita autoridade de copy que são assim, mano, hoje em dia. E é muito doido isso, mano. E parece que é uma pirâmide, tá ligado? O negócio vai... E vai se retroalimentando. Eu acredito nisso também. Porque, tipo assim, falando por mim, né, às vezes eu lanço uns cursos ali no Instagram e tal e eu escrevo ali uma carta ali, um negocinho pra vender. Só que, tipo assim, 90% das pessoas nem compram ali, tá ligado? Nem lê a carta. Tipo, o gel ali, ele compra tudo que eu lanço. Ele fala, mano, nem li. Tipo assim, teve um negócio que eu vendi há um tempo atrás e ele falou, mano, nem li o que você vendeu. O que que é mesmo? O que que tu vai ensinar? E aí, tipo assim, a visão é essa, tá ligado? Tipo, pô, a galera compra porque confia em mim. Aí, beleza. Eu sou um carinha ali que tem, sei lá, dois mil seguidores. Agora eu pego o Pablo Massal. A galera compra porque, pô, é o Pablo Massal, tá ligado? Sim, sem dúvida. O Coen do Carvalho, compra porque é ele. É, exatamente. E uma coisa que é interessante, né, que se a gente tá criando uma mensagem pra pessoas que não conhecem a gente, tal, pra troféu frio, eu considero que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes é tu ter um grande elemento de prova pra fazer a pessoa se convencer de comprar de ti. E aí, se tiver isso aí, já é muito fácil. Às vezes, as pessoas chamam aqui no Brasil de superestrutura, tal, que é uma coisa que o Alan Sultani que lá começou a falar. Se for ver, foi o Tiagão que trouxe essa merda pra cá, tá? Nem sei quem que foi. Eu acho que foi. Porque ele acha que ele veio lá e começou a falar superestrutura, não sei o quê. Agora ele tá falando, agora sabe o que ele tá falando? De elasticidade de preço, cara. Volta e meia, ele tá falando isso aí. Que guerra de queda? Essa aí nem eu sei. Não sabe? Depois pergunta pra ele, mano. Ele vai falar, não, porque tem elasticidade de preço aqui. Volta e meia, na escola do meu tubular, ele tá falando. Mas aí, cara, no tráfego frio, essa prova aí, geralmente, é um mecanismo, é muito importante. Só que quando é um tráfego quente, cara, eu acho que essa prova não é mais um mecanismo, é o expert. É o expert. O princípio é o mesmo. Tu ainda tem que embasar tua mensagem numa credibilidade ridiculamente alta pra daí a pessoa se convencer e completar. Porque a promessa todo mundo pode fazer. Todo mundo pode prometer que a pessoa vai ganhar dinheiro e emagrecer. Eu acredito isso também. Só que aí o expert, ele traz esse diferencial ali que é a prova. E, cara, isso é muito doido, mano. Aí, será que se juntar os dois, será que não dá uma parada absurda, tá ligado? Cara, então, aí que, por exemplo... Tu entendeu a minha pergunta? Entendi. Ó, tem um cara ali do Proactive, né? O Greg Ranker. Sim. Ele é um dos maiores aí do Direct Response. Ele é o maior, mano. É. Se for pegar, o maior, né? Ele, a Gucci Ranker fatura múltiplos bilhões, mano. Há muito tempo já, né? Há 30 anos. Eles lançaram o Tony Robbins. Não, os caras são gigantes. É, pô, os caras são... Então, eu queria fazer uma Gucci Ranker da vida. Eu até cheguei a ver o... Porque eles têm um modelo de cobrante de assinatura e tal. Só que o game deles é, tipo... Eles são maiores que a Golden Heap, tá ligado? Outro nível gay. Os caras são violentos. E aí, eu vi uma palestra dele naquele Titans of Direct Response, tá ligado? Isso aí, do Brian. E ele fala... Até o Craig Clemens pergunta pro cara, tipo assim, pra ver o nível, tá ligado? O cara é tão foda que o cara que a gente acha foda pergunta pra ele. É, é. E aí, ele fala muito sobre isso. Cara, tu tem que... Tipo assim, ele cria uma mensagem de vendas boa ali, né? Faz muito comercial e tal. Mas ele cria uma mensagem de vendas legal, só que ele traz celebridade pra fazer aquilo. Eu acredito muito nessa ideia, de tipo assim, de tu unir um pouco dos dois. Tu pega ali uma mensagem de vendas boa, com um mecanismo legal, com uma história legal, com uma lead legal, com uma oferta boa, mas tu junta com celebridade, né? Tipo, tem o... O próprio pessoal da Golden Hip, tem uma oferta de ladies lá com o Chuck Norris, tá ligado? Caralho, é verdade, olha. Os caras botaram o Chuck Norris, mano, tão apelando, mano. Então, tipo assim, eu acho que esse é o próximo nível até do mercado, tá ligado? Sim, é possível. Empresas realmente grandes ali que querem crescer e criar marca, eu acho que vão ter que trazer celebridades ali. Talvez não vão ter, mas é preferível, né? É mais fácil. É, dizem que com celebridade tu ganha credibilidade instantânea. Porque a pessoa... Enfim, ela é uma celebridade. Teve até um cara que veio aqui no podcast, tá? Que é o Bruno, da Transfer English. Verdade, já vi. O podcast dele ficou bom pra caralho. Ele tem a... É, ficou bem bom, cara. Curiosamente, é um dos que menos tem views. Ah, vocês estão vacinando, tá? Vocês só querem ver porcaria aqui. Na moral, é o que eu mais curti. É o que eu mais curti. Vê o podcast do Bruno aí, tá? O da Transfer English, pessoal. Nem sei qual que é o número dele, tá? Do podcast. Mas vai aparecer aí na tela aí, tá? Mas, mano, enfim, ele botou lá a Bia Arantes, que é aquela mulher ruiva lá, tal, celebridade. E, cara, ele mandou muito bem, mano. Diz ele que faturou duas milhas do primeiro mês e é um business legítimo, um business top. Ah, uma marca boa que tá construindo. É. Ele tava até rodando no México com... Ele contratou uma... Uma mulher lá da Rebelde lá. Sei lá, mano, o que ele fez lá? Pegou uma outra atriz lá. Uma famosa lá. E daí traduziu o VSL e tá mandando bala lá também, sabe? Rodando no México. Aí, é. Mas, enfim, eu sempre fiquei com essa dúvida, cara. Porque parece que são mundos muito distintos. O pessoal do lançamento tipo, meio que foda-se a copy ou acham que sabe. Aham. Mas... Mas, na prática, não sabe direito. E vende pra cacete. E daí usa esse elemento de prova pra falar que a copy dele é boa. Mas, na verdade, o 80-20 é outra coisa. Aí entra um ditado muito comum no mercado, né? Tipo assim, ah, copy boa é copy que vende. Eu discordo, velho. Tipo assim, porque aí entra o que o Ben Svenga fala, né? 40% de sucesso de uma oferta vem da lista, 40% da campanha, na verdade, vem da lista, os outros 40% vem da oferta e 20% da copy. Sim. Então, muitas vezes, a copy nem influencia tanto, tá ligado? É mais a oferta e a lista. E é por isso que tem a copy ruim, tipo assim, na minha opinião, tem copy ruim até no Direct Response que tu é vendendo. Claro. Porque o cara, tipo assim, fez uma oferta boa, acertou o timing ali, mandou pro público certo. Sem dúvida. E dizem até que pra tu saber se a tua oferta, ela é ruim, é só tu ver se ela precisa de copy pra vender. Olha que doido, mano, isso. Caralho, esse é uma forma inteligente de olhar. Se a tua oferta precisa de copy, é porque ela é ruim. Porque as pessoas não querem. E aí tu precisa de 40 minutos ali, descendo o verbo no cara, entendeu? Pra daí fazer o cara competir. E muito interessante, porque a oferta do VTURB, cara, eu falo, cara, tu vai aumentar as tuas vendas. Qual o esforço? Nada. É só subir o vídeo. Qual o tempo? Instantaneamente. É só apertar dois botões. Se tu apertar a barra de progresso inteligente e o turbo, que aumenta a velocidade lá automaticamente, já aumenta a conversão na hora. De boa. É só apertar o botão. Qual que é o preço? Mano, é de graça. Pode testar que é. 14 dias free. E daí, eu nunca gastei um real em tráfego no VTURB. Foi tudo com o modelo que a gente chama de PLG, Product Lead Growth. Então, tudo cresceu normalmente e tal. Eu nunca fiz nada, sabe? E daí, é muito interessante, cara, como que a oferta realmente é a variável número 1, 80-20. E agora, cara, a gente tá até com uma oferta que eu e o Thiagão, a gente tá fazendo, né, Thiagão? Que a gente pega os clientes do VTURB, tá? Que são clientes de alto potencial, clientes que estão, geralmente, escalando ali, subindo e tal. Daí a gente pega esses caras pra eles escalarem ainda mais. Só que é só pro VTURB, tá, pessoal? Não inventa coisa aí de ficar chamando no Instagram, sei lá. Daqui a pouco, o Jack lotado de gente mandando. Não. E daí... E, cara, a minha oferta é basicamente assim. Eu falo, mano, vamos fazer uma call aqui. A call é de graça. Eu vou te dizer o que tem que fazer pra otimizar a tua oferta. E aí, se tu quiser ajuda pra otimizar, eu te ajudo. E se tu não gostar da call, eu te pago mil reais. Ainda dou essa garantia, entendeu? Pro cara achar que... Pra ele garantir que não tá perdendo tempo. E, cara, é absurdo como a conversão disso é alta, mano. É absurdo, absurdo, absurdo. Só que a variável qual que é? Tu tem que ter bala na agulha. E é por isso que eu fiz aquela pergunta no começo. O que é bala na agulha? Tu, de fato, entregar, né? Porque se a call for uma merda, daí não dá certo. Tu tem que gerar... Aí é entre o que você tava falando ali. Tô no almoço agora, né? É. De tu realmente ter um business onde tu pode gerar muito valor pro cara. Sim, exatamente. Quanto mais tu tem isso, melhor a tua oferta, melhor consegue ser tua garantia, mais tu consegue cobrar e mais o cara vai querer comprar a ti de novo depois. Eu acredito nisso, mano. Tipo assim, as melhores ofertas nascem dos melhores produtos. Tipo assim... Sem dúvida. Até o Bencivenga fala isso, né? Tipo, ah... A caneta não ganha do... Do produto. Mano, tu é muito viciado no Bencivenga. Tu já viu o seminário dele? Já, mas... Tipo assim, não vi tudo porque o inglês é uma merda. Ah, é, mano? Mas tipo assim, é. Eu curto o Bencivenga e o Clayton. E aí tipo assim, não é à toa que o nome da minha empresa ia ser ou Bencivenga ou Makepeace. E aí eu fiz um... Minha mãe mandou eu escolher esse daqui e foi pro Make. É Makepeace Marketing. Achei que tu ia falar Makevenga, sei lá. Alguma doidura. Bencipice. Cara, e tu nunca estudou o Gary Halbertsch? Estudei, mas eu... Eu curto mais eles. É, e o John Carlton nunca estudasse? Estudei também. Cara, todos esses clássicos aí tudo eu já estudei. Ben Soares, Mel Martin também. Tipo, uma galera bem louca. Já estudasse o... Rosser Reeves? Rosser Reeves da Puv, né? Criador da Puv. É, e tem o livro Realidade na Propaganda. É, eu não li tudo sobre ele não, mas já vi algumas coisas. Mano, eu também, mano. Já estudei todos esses moleques aí. Foi muito ineficiente. Cara, é que você... É tipo assim, em 2020 eu conheci você por indicação do Alan Nicholas, né? Que eu segui ele na época lá. Ele falou, ah, meu sócio aqui é muito brabo e tal. E aí, tipo assim, aí tu começou a falar uns caras lá, Albert Lasker. Eu falei, mano, quem que é esses caras? Caralho, esse Albert Lasker. Tá ligado? Aí eu comecei a procurar esses caras tudo. E eu entrei nos sites bizarro ali e comecei a ver, tá ligado? Albert Lasker, John Kennedy, Claude Hopkins ali. Os pioneiros da parada mesmo. Os três brabos, né? Mano, esses bichos ficaram grana, tá? Meu Deus do céu. Oi, tu sabe que o John Kennedy não é o presidente, tá, pessoal? Não é o John F. Kennedy, é John A. Kennedy. Ele tem um livro... Eu tenho. Reason Advertising. Reason Advertising, né? Exatamente. Ele é o primeiro cara que fez essa parada. Cara, copy do motivo pelo qual. Que é o que a gente usa até hoje, mano. Que é graças a ele que a gente consegue não só ganhar grana, como a gente dá risada pra caralho no almoço, entendeu? Das loucuras que acontecem nas copies. Só dando motivo. Ah, isso aqui é por causa de tal coisa. Isso aqui é isso aqui. E dá-lhe. E funciona, mano. Valeu, mano. Os caras lá no céu. Esses bichos estão rindo pela eternidade, mano. Eles devem estar pensando, mano, dei trabalho. Ah, com certeza. Com certeza. Eles devem ter incomodado muito, mano, naquela época lá. Muito. Imagina, tu chega ali, tu abre a tua correspondência, aí chega e vê umas loucuras, tá ligado? Não, eles deram trabalho, mano. Mas, mano, uma coisa que eu percebo, tá? Até tem um podcast meu, tá? Que é as histórias, as escolas de copy. Já vi também. Foi com o Tayoba, não é? Foi com ele e com o Caio Ferreira. Mas é muito interessante que, tipo, a Ágora tem um processo, que é essa parada da Brigadier, que funciona pra eles. Por que funciona pra eles? Porque sempre tá acontecendo alguma parada. Tipo, ah, Israel atacou a Palestina. Sim. Pá! Criou a mensagem de vendas, ah, Israel atacou a Palestina, por causa disso, vai ter que investir teu dinheiro aqui nesse negócio aqui. Compre o curso. Aconteceu tal coisa, compre o curso. Então, é muito voltado a eventos. O que tá acontecendo agora. O time, é por isso que é assim. O bem se venga, cara, é muito orientado à prova. E ele sempre tenta embasar ali a prova como a mensagem central. o Make Peace pra mim, cara, é o mais de boa de entender. É o mais voltado a processos. Ó, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tanto que, em teoria, ele era o mais rápido. O copywriter, que ele escrevia ali a carta de venda, sei lá, em um dia, depois que ele tinha todas as peças mapeadas. E, de fato, de fato é possível. É só tu conseguir mapear. Tem um processo legal. Mas o Gary Herbert, mano, e o John Carlton, esses caras são artistas, mano. Eles são artistas, cara. E pra tu chegar, o Gary Herbert, ele entende num nível a psicologia humana, cara, que ele consegue, tipo, ele é muito brabo, mano, ele é muito brabo. E daí, eu acho que o Gleito Make Peace é o que todo mundo precisa, é o mais fácil de fazer, mas tem isso que dá aquela pitadinha de Gary Herbert, assim, ó, aquela pimentinha ali. Aquela arte, um pouco da arte, né? Um pouco da arte, mano. E eu vou te dizer que, cara, pra mim, isso aí foi, foi o meu diferencial, mano, a minha parada. Eu gosto muito do Make Peace, mas o Gary Herbert, pra mim, foi um negócio que... É, o Gary Herbert é o cara que o Abraão mais... Ah, é? Caralho, mano. É, então, vocês estão bem assessorados, então. Porque o Gary Herbert, ele... Ah, ele tinha várias headlines, né? Ah, essa mulher jura que ela não... Inclusive, fazer uma propaganda aqui, é, a gente vai, eu vou ver um jeito ali, mas o Bond Herbert vai fazer uma aula ali. Caralho, mano. Sério mesmo? Cacete. O Bond Herbert é o filho do Gary Herbert, pessoal. Ele é um dos poucos que tá, acho que ele tá operando ainda o site do Gary Herbert. Eu achei ele que mantém vivo lá o negócio, né? Cara, que top, mano. É. Top isso. Vamos trazer ele pra dar uma aula ali pra galera do Brasil. E talvez trazer ele no Brasil, mas é, ele tá doido pra ir no Brasil, pra visitar aqui e tal, mas ainda não... Mano, eu gostei disso. Se enrolar, eu tô dentro. Eu gostei. Eu tava pensando em você, inclusive, ia chamar você pra trocar essa ideia. Sim. Ah, eu pra falar com ele? Não, chamar você pra trocar essa ideia sobre talvez fazer pra trazer a gente. Sim, sim. É, volta e meia o pessoal me chama pra falar com os copywriters, eu tenho até medo, mano. Me chamaram pra falar com o Stefan, me chamaram pra falar com o Ben Ravaro. E daí eu falo, tá ligado? Mas aí, sei lá. Mas enfim, mano. Cara, deixa eu ver quanto tempo que a gente conversou aqui já. Era pra ter uma conversa de quebrar o gelo? É, quebramos gelo por meia hora. Aí tá bom. Mano, eu quero que tu me explique, cara, como que tu faz pra tu criar uma oferta que funcione em tráfego frio? Porque todo podcast eu gosto de trazer um conteúdo que é interessante, assim, meio prático pra galera. E daí, eu entendi muito as tuas referências, eu acho que tu vai ter um processo bem lógico, que é bom, porque daí o pessoal que tá em casa provavelmente vai conseguir replicar. E daí eu gostaria que a gente entrasse em detalhes, assim, e que tu imaginasse, assim, sei lá, que tu tivesse me dando meio que uma mentoria. Não, fechou. Imagina que eu te contratei, assim, e de fato, sei lá, te contratei, te dei o hotel, tudo, tá isso aí, ó. Faz valer a parada aí. Não, fechou, então, vamos lá. Como é que tu faz, mano, pra tu definir o teu nicho, começando do zero. Imagina que o Jocas ali vai te contratar e fala, mano, eu preciso que tu faça uma cópia aqui que vai bater 100 mil por dia. 100k por dia. Se não bater, eu vou estourar a cabeça aqui do Diogo e do Tiagão. Os dois vão morrer ali, tá, por tua culpa. Se a tua cópia não converter. É muita responsabilidade, então, vou responder com cuidado. Vamos deixar eles morrer, então? Mas aí, como é que tu faz? Qual o nicho que tu atacaria, assim, e por quê? Mano, eu gosto de, eu olho pra, cara, tem duas coisas, tem uma analogia que eu posso usar que é o quê? Eu chamo isso de ponto de equilíbrio. cada nicho é como uma pizza. Então, por exemplo, existe aquelas fatias de pizza que todo mundo gosta, tipo, mussarela, peperoni, são as pizzas ali que a galera gosta. Tô dando exemplo, sei lá, acho que nem todo mundo gosta de mussarela. É, mussarela é meio usado. Mas eu entendi a analogia. Eu acho que ele é calabresa e frango, mano. calabresa, é, pronto, vamos mudar aí. Calabresa e frango. Essas são as pizzas aí que todo mundo gosta, tá ligado? E é aquelas pizzas que quando você pede, tipo assim, todo mundo vai brigar por elas. E aí esses são os maiores nichos, nicho de emagrecimento, nicho de relacionamento, enfim. São os três, o big three lá, ganhar dinheiro, saúde, beleza e relacionamentos. É, só que aí dentro deles, né, tem os nichos, tipo, por exemplo, saúde e beleza tem emagrecimento. Ganhar dinheiro tem, sei lá, é, ganhar dinheiro talvez não tenha um subnicho específico. Tem, pô, tem, tem investimentos, tem... tem de finanças, tem bisop. Tem vários, tem até a galera ultra agressiva e a galera super white, tem tudo que possa imaginar. Curso profissionalizante talvez possa ser. Sim, claro, tudo, até concurso público ganhar dinheiro. É, tudo pode subnichar. É, então, tipo assim, aí beleza, aí esse, por exemplo, renda extra é o mais disputado ali de ganhar dinheiro. Emagrecimento é o mais disputado, saúde e beleza. Redenhecimento também. Então, é aquelas fatias de pizza que todo mundo gosta. Aí tem aquelas fatias de pizza que, tipo assim, a galera não olha, mas que se provassem, iam gostar, tá ligado? Tipo, uma pizza que eu curto muito é a siciliana. Então, siciliana, cara, se você nunca provou, é uma pizza muito top, tá ligado? Siciliana? É. Que porra é essa, mano? Tem abacaxi? Não, não, essa aí é californiana, havaiana, né? Sei lá, mano. Não, mas não tem abacaxi não. Eu já encerrei a podcast agora, mano. Você fala que é abacaxi, não, isso aqui ia acabar, eu chego, eu tenho que voltar pra cá, eu tenho que ir embora. Ah, falei, falei. E aí, tipo assim, são nichos que a galera não olha, mas que são gostosos também, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, cara, um nicho que escala forte aí, agora a galera tá olhando, mas enfim, tem muita gente que não olha, tipo Prosta, é um nicho bem maneiro. Tem outros também, nicho de concurso público, que você falou aí também, é um bom nicho. Então, tipo assim, são nichos que são tão bons quanto os primeiros, São tão bons quanto os top, mas são nichos que a galera não olha. E tem nichos ali que pessoas específicas vão aproveitar melhor, né? Tipo, aquelas fatias de pizza que tem um carinha que gosta ali, mas não é todo mundo. Tipo, sei lá, Havaiana. A pizza Havaiana vai ter um carinha ali, um louco que gosta, mas não é todo mundo que gosta. Tem, aí volta e me aparece um desses lá no Vitor Vila. Apareceu um de longevidade agora, cara. Longevidade? É. Porque esse nicho é bom, sabia? É bom, cara, é bom, só que eu não vejo muita oferta de longevidade no Brasil. Ah, é? Eu não vejo não. Ah, no Brasil, cara, acho que eu vi só umas duas, três, não sei. Ô, mas por que que tu acha que é assim, cara? Por que que tu acha que o pessoal não dá tanta bola pra esses nichos assim, prostas, essas paradas? Cara, porque a galera não tá, é difícil saber, mas a minha teoria é que a galera não tá muito por dentro do que acontece. Por exemplo, a gente sabe que prostas, um vídeo, esses nichos vendem, porque a gente tá muito de olho no mercado americano. E no mercado americano, os caras escalam muito nesse negócio. Agora aqui no Brasil, a galera, tipo assim, entra muito naquele conceito de, ah, se você, tem muito, acho que até tu fala sobre isso, né? Tipo assim, ah, se tá todo mundo atacando esse nicho, é porque esse nicho tá certo, não vai ser o cara que vai descobrir, que vai inventar roda. Eu acredito isso também. Só que o problema é que se todo mundo pense desse mesmo jeito, ninguém vai descobrir alguma coisa nova, tá ligado? Vai tá todo mundo meio que olhando pro lado, pro que o outro tá fazendo, ao invés de olhar pra frente, e fazer coisa diferente. Então, tipo assim, aqui no Brasil, a galera olha muito pro que o outro tá fazendo. Então, putz, emagrecimento tá dando bom? Vou fazer emagrecimento. Relacionamento tá dando bom? Vou fazer isso. Aí, se vê uma de próstata dando bom, aí que eles começam a fazer, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu acho que tem que ter o cara que não olha só pro lado, mas que olha pra frente também. Mas eu já vi, é, eu nunca rodei próstata, mas eu já vi várias ofertas, tenho clientes que escalam isso daí. E vou te falar uma coisa, mano, o maior cliente do VTURB, o segundo maior, tá? Eles não são brasileiros, são americanos. O segundo maior é de zumbido. Aquele cara lá, né? É, até falo o nome dele aqui no, que é o Ben. E o primeiro cara, mano, que daí, esse eu não quero falar o nome, mas, que é aquele que a gente, o Thiagão falou que tem o swipe dele e tal. Sim. Ele é de, de visão, cara. Visão. Outro nicho, maneiro dele. É, e eu fiquei pensando, porra, que loucura, mano. E esses são os nichos que eu nunca meti a mão neles, tá ligado? E tipo, é, assim, maior em múltiplos níveis a mais, tá ligado? Não é tipo, o dobro do terceiro, o triplo, não, mano, é dez vezes maior do que o maior cara do Brasil, sabe? E daí, isso é meio doido pra mim, mano. E daí, de fato, as pessoas não exporam isso, né? Aham. E aí eu tenho essa visão. Aí o que eu faço é isso, aí eu procuro, aí o primeiro ponto é encontrar um nicho que tá dentro do ponto de equilíbrio. Aí eu gosto de pegar, é legal escrever para emagrecimento, para relacionamento, eu gosto de escrever pra esses nichos, mas, se eu precisasse escrever uma oferta que eu tivesse que acertar, garantido ali, logo de cara, eu escolheria aí esse nicho do segundo degrau, que é um nicho que a galera não tá exporando tanto, ou seja, o público não tá muito acostumado a assistir aquele tipo de mensagem de vendas, mas é um nicho que eu sei que tem tanto potencial de escala quanto o Tyron ali, tá ligado? Cara, que interessante, mas tu não considera isso um nicho inexplorado, né? Ou não, né? É, eu considero como um nicho que as pessoas não estão olhando ali, sabe? Sim, é porque tem gente, eu sou dessa opinião também, que vale mais a pena tu ir em nichos que são extremamente validados, até o Tiagão, quando veio no podcast aqui, ele falou a mesma coisa. Então, e aí que tá, esses são nichos extremamente validados, só que a galera não olha. É, não olha, exatamente. O Igão veio aqui e falou o contrário, falou, mano, nicho inexplorado e tal, e falou que ele teve resultado lá com umas coisas de, acho que era amamentação, umas coisas muito duidas, tá ligado? Sim. E daí, sei lá, se funciona pra ele, beleza, sabe? Só que pra mim, mas eu nunca tentei também, sabe? Nem quero tentar também. Só que dificilmente vai ter, esse vai ser o nicho, eu não sei, Também, nunca rolou em nada, mas talvez dificilmente o nicho de amamentação vai ser o nicho que vai fazer 100k dia. A gente tá falando de 100k dia, né? 100k dia, exatamente. A gente botou régua alta, 100k dia. É verdade, é, próstata é um nicho que dá pra fazer, sem dúvida alguma. Mas aí, beleza, então tu escolheria um nicho desses, visão, próstata, próstata, tá, maravilha. E daí, com isso, qual que seria a tua próxima etapa, assim? Aí seria, procura do mecanismo. E aí, tipo assim, depende do, 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 do nicho ali, no caso de visão, aí eu tenho um processo, se fosse bisop teria outro, se fosse relacionamento teria outro. Mas antes disso, como que tu sabe o produto que tu vai vender? Como que tu cria a oferta em primeiro lugar? Eu não penso no produto nem na oferta, eu penso direto no mecanismo. Pra mim, tipo assim, pra, pra eu ir pra, tem galera que fala, né? Ah, começa pela oferta. Mas pra mim, o mecanismo, ele é tipo, o começo da oferta também, tá ligado? Ele vai ser, vai ser o maior elemento de prova da oferta, em dúvida alguma. Aham. Mas aí tu já pega, e aí tu pensa, tipo, no mecanismo, e depois tu vê qual oferta que iria entregar esse mecanismo? que consegue entregar aquilo, de qualquer maneira, assim, ou tu procura uma maneira específica, por exemplo, sei lá, tu achou um mecanismo de próstata, que é, o mecanismo X. Tipo, tem que tomar água, uma água específica que resolve a próstata. Aí, tanto faz pra ti, se for um e-book, que vai ter aquela água, ou se é um nutracêutico que tu coloca na água, ou se é alguma outra coisa, tu tem algum processo pra isso? Entendi. Não, nesse caso aí, eu gosto de fazer, eu gosto de, tipo assim, olhar porque as pessoas estão comprando. Então, por exemplo, se as pessoas do nicho de próstata, o que mais está vendendo é suplemento, porque, tipo assim, esses são nichos que nem todo mundo olha, mas tem um carinho loucão lá que olha e que está escalando. Então, veja o que o cara que está escalando, mais escalando esse nicho está fazendo, seja no Brasil, seja lá fora. Então, tipo assim, se estão vendendo suplemento, vai ser suplemento, se estão vendendo infoproduto, vai ser infoproduto, entendeu? Saquei, tu meio que dá uma copiada ali no entregável do cara. É, uma coisa que, que até eu estava, tinha um cara que sofisticou o mercado, que ele ofereceu uma consultoria gratuita na oferta dele. E daí eu falei, pô, essa oferta está diferenciada, Subiu a régua. É, subiu a régua, porque nós todo mundo faz isso. E daí eu falei, mano, será que tu botou isso aí, tu conseguiu, tipo, será que é isso que está fazendo diferenciar a tua oferta, tá ligado? E eu tenho muita curiosidade, mano, saber se isso é a variável que, que vai influenciando. que mais influenciou ou não. Eu tenho uma loucura de fazer uns testes assim também, tipo assim, eu gosto, tipo assim, de ver, tipo, de cortar trecho da oferta e fazer, sabe, de testar. É, em teoria, né, na teoria de marketing direto, é para ser a parada que mais influencia, tá ligado? É para ser, é o que a gente até falou aqui no podcast, porra, 40% do bagulho é a oferta. É a oferta. 40% é a lista, que é o teu público, só 20% que é a copy. Só que aí no Brasil a galera, copy, 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 o cara só quer saber de copy, qual que é a copy e tal, e a oferta é fixa. A variável oferta o cara não troca. Não muda. É, tipo, ah, o cara está vendendo suplemento, é um pote, três potes, cinco ou seis potes, os mesmos preços ali, manda bala. E o cara nunca faz nada diferente disso. E eu não sei se isso é um grande problema, ou se a teoria também, porque a teoria na prática é sempre outra coisa, né? Cara, eu acho que a galera falha nisso. Tipo assim, eu gosto de testar fechamento diferente. É porque aqui no Brasil tem... Não, fechamento sem dúvida, mas eu digo, a oferta em si, tá ligado? Ah, tá, no que tu tá oferecendo mesmo. É, o que tu tá entregando ali. Porque esse negócio que a gente tá fazendo lá do VTUR, por exemplo, cara, tá com uma conversão muito alta, mano. Nossa, essa conversão é... Quanto é que é, Tiagão? É muito... Tipo, das pessoas que eu falo, mano, 66% converte. E é caro, o ticket é 6k por mês. É caro, tá ligado? Só que é uma oferta tão roubada que o pessoal, não, eu quero, mano, foda-se. Só que pra tráfego frio não tem ninguém testando isso, eu acho. Talvez, tá, talvez, a única empresa que tenha testado isso bem, foi a Empiricus. Porque a oferta deles de front-end, se eu não me engano, era uma assinatura de 7 reais. E... É, eles testam várias coisas assim, né? É, e talvez eles apliquem isso, e talvez eles sejam as únicas pessoas que jogam o jogo do marketing direto mesmo. Aí, talvez 80-20 deles não seja nem a parte da Copa, tá ligado? Seja a parte do modelo de negócios, de ter uma oferta muito boa e tu conseguir ganhar no back-end depois. Aham. Eu fico com essa curiosidade, cara, que eu não sei, mano, eu realmente, eu nunca... É porque sempre deu certo o básico. Sim. Tá ligado? Aí, tipo assim, entre fazer o que já tá dando certo e inovar, às vezes é melhor fazer o que tá dando certo. Não, sem dúvida que é melhor tu fazer o que tá dando certo. É uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, mano, acha aquilo que tá funcionando através da iteração, itera, 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 pá, pá, achar se a fórmula converte, ah, é isso aqui, é esse processo aqui. Replica. Aí, dá-lhe. Aí tu só vai ganhar dinheiro através da repetição. A iteração não te dá grana. A iteração só faz tu achar algo que funciona. O que te dá grana é a repetição. Até um grande problema dos empreendedores é que a galera é viciada em iteração. O cara quer, ah, eu quero uma coisa nova, novo, 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 daí o cara vai, ah, tá fazendo esse negócio aqui, nem terminou de fazer o negócio direito. Sempre procura de uma nova oportunidade, uma nova coisa. Já vai pra outra parada. O cara nem fez direito a parada inicial, nem deixou o efeito composto trabalhar pra ele, ele já quer montar uma segunda coisa, uma terceira, e daí fica pulando de galho em galho, e nunca consegue construir uma parada grande, sabe, no longo prazo. E as coisas grandes, cara, são sempre com o efeito composto. Então, o VTURB aqui, eu pretendo trabalhar nessa merda aqui por uns 10 anos, no mínimo. Só depois que eu fizer tudo que eu tenho pra fazer aqui, que daí talvez eu pense em alguma outra coisa. Aham. Aí na prática é isso, né, tipo assim, e tu vai procurando formas de gerar valor pra isso, né, tipo, pô, de certa forma, podcast uma coisa gera valor, e aí, tu vai, sei lá, lançar curso, lançar coisa, isso vai gerando cada vez mais valor pra marca. Bom, mas beleza, no nosso exemplo aqui, né, a gente quer fazer com que a gente chegue a 100k por dia na oferta, e aí tu falou que tu ia pegar um nicho que é um puta nicho ainda, cara, é um dos três grandes nichos ali, mas não é, o que tá todo mundo vendo, é tipo, um zumbido, uma próstata, um negócio assim, sabe, é nível dois ali, que ainda é bom pra cacete, ainda dá pra faturar milhões, como eu falei que os dois top quentes do VTURB hoje são desses nichos, não é nem o básico da galera, e, e cara, tu falou uma coisa interessante, que tu falou que, ah, renda extra tu teria uma abordagem, saúde teria outra, relacionamento outra, como que tu define isso? E quais são essas abordagens? É, é porque o que acontece, eles têm formas diferentes de você explicar ali, de tu explicar o teu mecanismo, então, por exemplo, em saúde, a presença de, tipo assim, na tua explicação, na parte do teu argumento mecanismo, que eu chamo de tese, tu precisa apresentar um motivo pelo qual as soluções que a pessoa tentou antes não funcionaram, e apresentar uma nova causa para aquilo, e através da solução a única combate a essa nova causa, a pessoa precisa ter essa crença de que, putz, não estava dando certo por causa disso, e agora vai dar certo por causa disso aqui. Tu sabes me dizer por que que isso acontece ou só acontece? O que que rola? tem aquela visão que o Cleiton até fala no Quick Start, de emoções dominantes ali, cada nicho tem uma emoção dominante, então, por exemplo, o mercado, vamos falar para o mercado, o mercado ali de, de emagrecimento, o mercado ali de rejuvenescimento, são mulheres que são movidas pela emoção dominante da vergonha, eu tenho vergonha ali do corpo e tudo, e aí elas vão testando coisas, e aí tipo, esse sentimento passa de vergonha para uma frustração, a pessoa se sente frustrada ali, ao tentar inúmeras soluções, ao tentar inúmeras coisas, e aí tipo assim, pelo tanto de vezes que ela se frustrou, ela começa a ficar receosa ali, tipo, pô, já testei dieta low carb, já testei dieta cetogênica, já testei um monte de coisa, e nada deu certo para mim, por que que isso vai funcionar agora, tá ligado? Então tipo, ela se sente frustrada, e aí tu precisa tirar esse estado de frustração dela, e passar para o estado de esperança, e aí a única forma de você fazer isso, é de fato explicando, trazendo um culpado do porquê as coisas não deram certo, por que a coisa atual vai funcionar, entendeu? Então, na minha visão, dentro de nichos de saúde especificamente, tu precisa explicar uma nova causa, tu precisa explicar, trazer essa questão que o Stefan chama do mecanismo do problema ali, por causa disso, porque a pessoa já se frustrou muito, e aí se tu explicar uma nova causa para elas, que trouxer um motivo pelo qual as coisas não funcionaram, aí ela vai entender que tipo, ah, beleza, não deu certo por causa disso, então, se eu fizer isso aqui vai dar certo, entendeu? Então, na minha visão é isso. Já no mercado de renda essa, por exemplo, é diferente, o público ali está muito movido, tipo assim, pela ganância mesmo, sabe? De ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. A pessoa não fica pensando, putz, por que que eu não ganho dinheiro, tá ligado? O cara não pensa nisso, ele só quer ganhar dinheiro, e aí tu não precisa explicar, putz, a causa de você não ganhar dinheiro é porque tua empresa paga pouco, tá ligado? Tu só precisa chegar e falar, cara, tu quer ganhar dinheiro e tu sabe que para ganhar dinheiro tu precisa estar na internet, porque todo mundo que ganha dinheiro está fazendo coisa na internet, então tem essa oportunidade aqui para tu ganhar dinheiro na internet, sabe? Tu só precisa apresentar a oportunidade para o cara. Sim. Em relacionamento, eu diria que dá para você usar as duas abordagens, tá ligado? É o nicho assim, mais tranquilo, porque tu pode usar tanto a abordagem, tipo assim, ah, tu quer pegar mais mulher, tu sabe que para tu pegar mais mulher, tu precisa ser bom de lábio, para tu ser bom de lábio, tu usa isso aqui. Ou então tu pode usar, cara, nenhuma mulher dá bola para você por causa disso, e essa é a forma de resolver isso, tá ligado? Então relacionamento é legal que tu pode usar as duas abordagens. Sim, de fato, eu já vi muitas cópias de relacionamento com essas duas abordagens aí, porque o cara coloca a culpa em algum lugar, de alguma coisa, geralmente talvez, ah, tem um hormônio aqui e tal, que, enfim, que está faltando, ou tu deveria ter, e também tem as cópias que são de história emocional ali, de descoberta. É, e relacionamento, eu acho que, aí também nessa questão das emoções, né, tipo, o nicho de, por exemplo, de acordo com essa visão de emoção ali, eu acredito que cada nicho tem uma parte ali da estrutura que agrega mais, então, por exemplo, o nicho de relacionamento, eu não considero o mecanismo, tipo assim, é importante, mas não é como se ele fosse a coisa mais importante, eu considero a história mais importante do nicho de relacionamento, por quê? Porque a emoção dominante da pessoa do relacionamento é o quê? É a solidão, ela está se sentindo triste ali, e ela acha que ninguém consegue entender a situação dela, e aí quando tu conta uma história de alguém que se parece muito com ela, e ela fala, caraca, essa pessoa é muito parecida, assim, já traz aquele elemento de credibilidade, tipo assim, pô, essa pessoa é muito parecida, então ela pode me ajudar, porque ela passou por uma situação parecida com a minha, e aí a história eu considero mais importante, é por isso que o Chris Haddad arrebenta lá em relacionamento, que ele não vai fazer história. Sim. Você já fez o curso dele, não? Já. O PIG lá. Aí tu pega, por exemplo, já no mercado de saúde, a história, tipo assim, tem a função dela, tu pode usar, tu pode não usar, tem uma determinada função ali, só que, tipo assim, o mais importante é o mecanismo, porque é isso, a pessoa está frustrada, tentou muita coisa, a pessoa de diabetes já tomou remédio, tentou tudo, não deu certo, a pessoa de emagrecimento tentou de tudo, não deu certo, ela está frustrada, precisa sentir essa esperança, e aí para ela sentir a esperança, tu precisa apresentar um culpado. E o mercado de renda extra, eu acredito que não é nem, não é nada que está dentro da estrutura da cópia, mas é a oportunidade mesmo que tu traz a pessoa, tá ligado? Aí por isso que, tipo assim, essas cópias muito voltaram para timing, funcionam bem para o mercado de renda extra. Sim. Cara, e como será que seria uma abordagem para um nicho, tipo, sei lá, uma cópia de amamentação? Cara, isso é difícil. É porque é um nicho que eu nunca fiz nada, né? Eu também, eu não saberia muito bem como abordar isso, sabe? Talvez, sei lá. Talvez seja mais fácil do que a gente pensa, talvez seja bem tranquilo, na verdade. Talvez seja uma coisa, talvez seja coisa só da gente ver uma cópiazinha e falar, tá, isso aí que os caras estão falando, daí botar um veneninho ali, sabe? Mas eu fico muito curioso também, porque essas estruturas parecem que, sei lá, são coisas muito voltadas para a conversão de tráfego frio, sabe? E, não sei, parece que... Talvez eu não entenda tanto assim os primeiros princípios da cópia para saber exatamente como abordar essa parada. Mas, no fundo, tudo é aquele AIDA, né? A AIDA lá. Atenção, interesses e exigiação. Tudo diz em torno disso, né? Até a parada das nove vendas também. É a mesma coisa, é. Mas aí, beleza, tu iria selecionar um nicho desses subnichos, não subnichos, não, nicho que ainda é muito bom, mas isso não é um nicho pauleira. E aí, tu falou que tu ia procurar um mecanismo. E aí, no caso, a gente está falando aqui de um nicho de saúde, né? Tu iria com, sei lá, um zumbiro da vida, uma coisa assim. Sim. E aí, como é que tu faz assim? Onde é que tu acha esse mecanismo? Cara, a estratégia mais inteligente é tu pegar de um mecanismo de cópias que estão dando certo ou que já deram certo, né? Então, por exemplo, até que nem tu fez lá com a proteína tóxica, né? Tu pegou na CITBIT, não foi? Mais ou menos. Eu adaptei para o colágeno. Aham. Aquele mecanismo lá, ele falava assim, que a pessoa tinha uma proteína tóxica dentro dela e que ela tinha que remover. E daí, eu falei, não, beleza, só que eu preciso conectar isso aqui com o colágeno. Sim. E daí eu falei da renovação celular, que era o que ia deixar a pele da pessoa cheia de colágeno. Sim. Aí meio que eu dei uma mudadinha ali porque eu falei, cara, eu acho que isso aqui no mercado, assim, talvez funcionaria. Só que eu introduzi um mecanismo totalmente novo, daí eu ia ter que botar mais que a gente na cabeça da pessoa. E daí eu pensei, pô, é mais fácil. É mais fácil. O linkar com o colágeno. O linkar com o colágeno. É, que o colágeno gera um elemento de prova muito grande. É, é o que as pessoas já acreditam ali, né? O pessoal já acredita ser mais fácil de pegar a crença dela. Uhum. E daí? E daí, mas como é que tu faz daí esses mecanismos, tipo, validados, digamos? É, então, o que eu faço, vamos lá, por exemplo. Tem uma cópia ali de zumbido que tá escalando muito ali nos Estados Unidos. Eu dou uma olhada ali no mecanismo dela, vejo como que a pessoa, vejo como que ele explica ali e tal. E, cara, aí entra um pouco de feeling ali, né? Tipo assim, cara, se esse mecanismo, se eu sinto que ele pode ser... Porque lá na Grin é isso, né? Tipo, tem umas ofertas ali que os caras viajam ali, colocam um monte de coisa, explicam um monte de coisa, nada a ver. E aí, tipo, nem faz sentido. Tipo, esses dias... Tem uma de próstata, inclusive, que um cara pagou ali pra eu revisar e tal. Comecei a revisar, ele modelou o mecanismo de oferta nos Estados Unidos, era um bagulho meio nada a ver. Tipo, uma água espacial. E aí, maior enrolação ali pra explicar. Eu falei, mano, esquece o mecanismo aí. Esse mecanismo é muito ruim, muito difícil de explicar. Então, eu dou preferência pra mecanismo que eu consigo explicar. Então, o primeiro passo é procurar o mecanismo. Então, eu vou nessas cópias escaladas, lá fora ou aqui no Brasil, enumero ali os mecanismos dela e tento explicar ali por natureza ali. Aí eu vejo qual que eu entendi mais, tá ligado? Porque eu acho que o princípio é isso. Tipo assim, o que você entende, você consegue explicar, tá ligado? Então, tipo assim, eu costumo dizer que qualquer pessoa que já cozinha um arroz na vida consegue explicar como fazer um arroz, tá ligado? Só que não é todo mundo que consegue explicar como fazer um risoto de camarão, tá ligado? Então, tipo assim, o primeiro ponto é tu entender o teu mecanismo. Então, o mecanismo da renovação celular, eu tenho certeza que você consegue explicar aqui agora no Freestyle. Consigo, é. Porque tu sabe explicar aquilo, tu sabe como funciona. E eu acho que pra tu realmente mandar bem nisso, tu precisa entender o teu mecanismo. Então, o primeiro ponto é tu escolher o mecanismo, e aí tu pode escolher através das cópias, mas estão escalando. Ô, Derek, só rapidinho, tá? Pra gente fechar esse ciclo. Mas como que tu faz, mano? Pra tu, de fato, encontrar essas cópias em primeiro lugar, sabe? Porque eu entendi, a gente vai pegar as cópias ali, aí enumerar, essa aqui, aí tu lê, cara, essa aqui entendi, essa aqui entendi e tal. Mas pra ter essa lista em primeiro lugar, como que tu faz pra juntar essa lista ali? Cara, aí é o Spy tradicional, né? Eu vou ali no Clickbank, vejo que tá dando certo, vou no By Goods, vejo que tá dando certo. Tô cadastrado na lista também dos caras, da Golden Ripple, de várias empregas da Golden Ripple. Tem as ferramentas de Spy também, né? Tem a própria Ads Libre, que é de graça. Agora no Google tem o Google Ads Transparency, né? Que é tipo... Ah, é? Tem uma... No próprio Google. Cara, que loucura. Tá com o anúncio do Google. E, por exemplo, se tu quer ver o que determinada empresa tá rodando, tu coloca lá o nome da empresa e vai ter lá. Tá ligado? Sim. É bem roubado. E aí tem as pagas também, né? Tem o EdVault, que é o melhor Spy aí de YouTube. O vídeo EdVault. Aham, é bom pra caralho. Tem o Unstructs também, enfim. Aí é isso, tá ligado? Espionagem. Aham. Tu chega... Tu tem algum... Algum Swipe File, assim, que tu... Ah, não, sem dúvida tu vai ter. Mas eu digo, um Swipe File que tu... Pra quem não sabe da pessoa, um Swipe... Olha, explica pro pessoal o que é um Swipe aí. É, o Swipe File é tipo um banco de dados onde tu armazena copy. Então, tu lê uma copy, tu acha boa, tu vai lá, salve, deixa... Inexado ali. E tu pode ir consultando, tá ligado? É, exatamente. E tu não tem um desses antigão, assim, onde tu talvez veja mecanismos lá, alguma coisa. Aham. Eu lembro que eu já usei muitos Swipes antigos pra pegar ganchos. É, eu uso muito pra gancho, véi. Tipo assim, até de... Por exemplo, o Personal Propos, eu adoro, tipo... Os Fascinations que ele usa, tá ligado? Então, tipo assim, já peguei, já usei Fascination que ele usa. E usei como gancho de anúncio, gancho de VSL, tá ligado? Então, eu uso muito pra isso. Eu pego muito pra pegar gancho, dou uma roubada ali na garantia dos caras. Sim. E tem um desses online, tá? E, cara, eu acho que é muito... Quem tá vendo aí, cara, é essencial, mano. Tu ter um swipe, assim, pra ti. Porque, porra, facilita muito. Muda o game. Muda totalmente o jogo, assim. É uma das coisas mais importantes, cara. Tu ter um bom swipe ali, porque... Tu consegue só combinar as pecinhas. E aí, como o Dereck falou aqui, tem horas que tu encontra uma... O Dereck falou de Fascination, né? Que é um elemento de curiosidade ali, meio que uma headline mais orientada... Pode ser benefício também, mas é uma mini headline ali orientada à curiosidade. Eventualmente com benefícios. Mas aí, isso é muito bom, porque, porra, tu consegue pegar essas ideias ali... E no fim, o nosso trabalho é combinar ideias. E aí, tu pega uma ideia do passado... É o que a gente fala, né? Tipo, o copo é um quebra-cabeça, tu acha as peças, tu monta. Vai montando ali as pecinhas e aí o teu Swipe Fire é como se tu tivesse uma porrada de peças. E aí, essas peças, elas encaixam com qualquer quebra-cabeça. São peças infinitas ali, sabe? E quanto mais peças tiver, mais fácil fica tu montar o teu quebra-cabeça. Interessante, pô. Gostei disso aí. Hoje mesmo, cara, eu tava gravando uma aula lá pra um pessoal lá. E aí, eu falei, mano, vocês têm que achar uns ângulos aqui. Eu falei de ângulos meio que validados ali, que sempre funcionam. E aí, eu falei, vamos... Deixa eu abrir o meu Swipe aqui. Daí, eu abri lá o meu Swipe, apertei assim, ó, vamos ver isso aqui. Apertei, aí era um e-mail. E daí, tava a headline ali. Isso aqui vai acabar com a insulina esse ano. E daí, eu falei, ó, isso aqui é um gancho interessante pra diabetes. Então, pode criar um anúncio com isso aqui. Por que que isso aqui vai acabar com a insulina? Esse ano. Já traz essa coisa de, tipo, agora? É novo, sabe? É algo novo, urgente agora. Caralho, isso aqui tá acontecendo. E daí, é muito bobo, assim, o cara tem ouro nos Swipe Files. Muito. Quanto mais copy tiver lá, boa, mais tu vai conseguir pegar coisa boa. Cara, qual que é a parada? Nosso objetivo é vender, tá ligado? E, tipo assim, eu não sou bom como o Gary Halbert, como o Gary Ben Se Vend, como esses caras. Então, eu vou pegar ali o que eles usaram e vou colocar porque é o meu objetivo é vender, tá ligado? Mano, mas eles faziam exatamente isso, cara. É, não, sim. Inclusive, ó, olha que louco, no meu Swipe Files tem muita cópia do Ben Se Vend. E aí tem um... Onde é que tu achou elas? Cara, tem um... No curso dele? Não, tem um negócio, tem um... Cara, eu esqueci agora o nome do Swipe, mas tem um Swipe lá americano que libera. O Ed Money Machine? Cara, eu não sei. Não sei se é esse. Tá, depois tu me manda isso aí, tá? Porque as únicas cópias que eu tenho dele são as cópias do curso dele. É do Matt Bokken Settle, tá ligado? Não sei. Um carinha lá que tem o Swipe Files. Mas quem liberou pra mim foi o Alize, esse Swipe Files aí. O cara tem tudo mesmo. Caralho, mano. O outro é bravo, hein? Mano, eu falei pra ele, velho, eu tô me matando pra achar uma... Uma... As cópias do Ben Se Venga. Ele falou, ah, eu tenho aqui, mano. Toma aí, mandou várias. Aí tudo isso aí pra mim. Que massa, mano. Ô, Alize, aí tu me manda depois? Pode ser? Valeu, mano. O bicho é bravo, mano. Top. E aí, tipo assim, aí tem uns Magalogs lá que ele escreveu. E aí tem um, tipo... Que ele fala... Explica o que é Magalog aí, pessoal. Magalog é, tipo, uma cópia dentro de uma revista, né? Porque a cópia é isso, né? Uma mensagem de vendas adaptada a um formato também. Então, tipo assim, um VSL é uma carta de vendas adaptada pra vídeo. É. Um TSL é uma carta de vendas adaptada pro texto. E o Magalog é uma mensagem de vendas também adaptada pra um formato de uma revista. Magalog é magazine de revista e catálogo. De catálogo. É, tipo, um catálogo de revista. Mas, enfim, fala aí. E aí, tipo assim, tem um Fast Nation que ele usa lá que é alguma coisa, tipo, ah, três palavrinhas que deixam um homem, alguma coisa assim, assim, assado. E é exatamente o mesmo gancho que o Chris Haddad usa em um dos anúncios dele. Sim. Tá ligado? Então, tipo assim, pô, o Chris Haddad pegou um Fast Nation do Bense Venga e usa nos anúncios. Claro, mano. Mas é só isso. E esse negócio. É só isso. E as cópias, elas se reciclam de uma maneira que é absurdo, cara. Porque o ser humano, ele tem uma natureza apenas. E daí, o ser humano, ele vai mudando. E aí, conforme ele muda, os formatos que ele consome mudam. Então, o pessoal antigamente tava no rádio, depois foi pra TV. Hoje eu tô no Facebook. Aliás, estavam no Facebook, foram pro TikTok. Porém, a psicologia é igual. A psicologia é a mesma. Ela é a mesma. E daí, se tu entregar aquela mensagem ali, só de tu trocar a roupinha... Cara, isso é muito legal. É um assunto um pouco off-topic agora, mas, tipo assim, um negócio que me deixa muito pirado. E quanto que esse negócio é uma ciência, né? É quando eu entro ali no Viterbi, aí eu vejo ali o gráfico de retenção. E eu vejo que, literalmente, todo dia é a mesma coisa, tá ligado? Assim, isso é muita loucura, mano. Tipo assim... Tá bugado, Viterbi. Não, todo dia é, literalmente, a mesma coisa. Ah, chegou 10 mil pessoas no vídeo hoje. 30% saiu no primeiro minuto. Tantos por cento se tirou até o final. Aí, amanhã, 10 mil pessoas vão aí. E são 10 mil pessoas completamente diferentes. Mas se o padrão de comportamento vai se repetir, tá ligado? Sim, mano. Sempre, mano. Isso é muito louco, tá ligado? Isso é muito doido. Isso é muito doido. É o que o Claude Hopkins fala. Chegou a hora que a propaganda se tornou uma ciência. É uma ciência, mano. É uma ciência, mano. Tá ligado? E isso é muito legal, na real. Porque isso é uma ciência. Isso é bem mais legal do que ser um Gary Hewitt da vida e ter que depender de arte. Ser uma arte, tá ligado? É, bem melhor, é. Porque uma ciência pode ser multiplicada, né? É, tu consegue replicar, tu consegue refazer os experimentos. E aí, não só são experimentos interessantes, como são coisas que dão dinheiro também. Daí, porra, não só tu consegue... Melhor ainda, né? É. Se tu rir, tu ganha dinheiro. É. Mas, cara, beleza. Aí tá. Tu vai pegar essas cópias aí, esses mecanismos. Aí tu vai elencar os mecanismos sobre o teu nível de entendimento. Então, os que tu mais entendem são lá pra cima, os que tu menos entendem são lá pra baixo. E aí, qual que é um outro critério de seleção que tu usa? Ou apenas esse, se tu consegue entender ou não? Cara, é isso, entender. Porque é aquela parada, né? Tipo assim, pra mim é o melhor mecanismo que eu consigo explicar. Então, tipo assim, e que a pessoa consiga entender de fato ele, tá ligado? Se a pessoa entende o teu mecanismo, tá ótimo, tá ligado? Então, tipo, o que eu faço é isso. É procurar explicar bem a parada, tá ligado? Tá. Deixa eu fazer duas perguntas, então. Tu acredita que o nível de... Aliás, tu não olha... Assim, ó, se eu fosse fazer esse processo, eu iria olhar pro nível de prova de cada mecanismo. E também iria ver se os mecanismos, eles têm alguma coisa que é interessante pra eu poder usar de gancho depois. Tu faz alguma coisa referente a isso? Em relação a essa parada do gancho, não, porque eu arrumo algum jeito de tentar criar algum gancho, tá ligado? Tipo, de tentar criar algum gancho, seja da história, seja do mecanismo ali. Tipo assim, isso aí eu vou até explicar depois ali, continuando o processo, mas tipo assim, eu sempre dou um jeito ali de arrumar um gancho. O teu gancho não é função do mecanismo. É, tipo assim... Tu acaba fazendo um gancho ali, talvez, da parte da história, ou não tu inventa algum termo maluco ali. Geralmente, pelo que eu vejo, todo o negócio, todo tipo assim, todo o mecanismo tem como tu extrair um gancho dele, tá ligado? Pode ser o mais comum que existe, tá ligado? Tipo, se tu pode usar colágeno ali, vai ter algum gancho que tu vai poder extrair. Tipo, ah, proteína da juventude, tá ligado? Sim. Sempre tem alguma coisa que tu consegue extrair. Aí, beleza. Mas falando sobre essa segunda parte de procurar o mecanismo ter o melhor elemento de prova, não é algo que eu pensava, mas eu comecei a pensar nisso na última semana. Não no elemento... Não nessa visão, tipo, ah, qual que eu consigo provar mais? Mas, tipo assim, eu penso em qual mecanismo que eu consigo demonstrar, né? Porque a demonstração é o maior elemento de prova que existe. E o que eu percebo é, tipo, é isso. Tipo assim, se o mecanismo é fácil de ser demonstrado, fica muito fácil de você vender, tá ligado? Sem dúvida. Então, o Thiagão até mandou um vídeo de um negócio de emagrecimento, que é... Da quitosana? É quitosana, aquilo ali? Tu lembra o vídeo? Aquele que tu coloca óleo num copo e coloca a capa em cima e cai no negócio. E sai extrai ali, pedrifica ali. Cara, aquilo é muito bom. É bom. Cara, eu vendi uns 30 milhões dessa brincadeira aí. Bizarro. Com essa parada aí. Por causa, muitas vezes, da demonstração aí. É, não, 100%. Tá ligado. É, e você sabe onde é que eu tirei isso, mano? Do curso do Ben Se Vem. É, ele fala demonstração direto. Ele fala, ele tem lá, é um módulo, sessão 4, sessão 5. Ele fala como criar produtos, blockbuster products, produtos que estouram. E daí ele falou, cara, tem aqui a equação da persuasão do Ben Se Vem aqui e tal, que é isso, isso e isso. Aí a parte mais escassa dela é a prova, a prova inquestionável. Porque todo mundo pode fazer a mesma promessa, só que poucas pessoas conseguem provar. Sim. Então, quando você estiver procurando um produto pra vender, não procure um produto. Procure grandes elementos de prova. Uhum. Que é o que a gente falou, por exemplo, do Expert. Tipo, ah, vai lançar o... O Thiago Negro. O negócio do Chuck Norris ali, porra. É, porra, o cara, ele é um elemento, ele é um puta... Ele, por si só, já é a credibilidade inteira. Então, tu já passa várias objeções que a pessoa poderia ter de cara. Uhum. Só de bobeira. E pra mim, eu também uso isso no mecanismo. Sim. Então, eu penso, cara, qual que é o mecanismo que eu mais consigo provar? Provar pra pessoa. É. Uhum. E daí, esse é o negócio. Eu não penso no mecanismo em si, eu penso no elemento de prova. Porque pra mim, a parada que mais faz sentido, quando eu vi lá no curso do Bem-se-Venga, eu falei, cacete, é isso, mano? E daí ele dá o exemplo lá de como que ele... Quando que ele aprendeu isso e tal, que... Tinha um rapaz que ele queria vender peças colecionáveis, só que ele não sabia como vender. E ele falou, cara, eu vou abordar uma empresa que tem uma puta credibilidade, tipo a Harley Davidson. E vou chegar e falar pra eles, cara, posso fazer essas motos de vocês aqui? Eu dou pra vocês royalties. E os caras, ah, pode. Ele faz as motos colecionáveis da Harley Davidson automaticamente na credibilidade instantânea por causa da marca. Por causa da marca. E aí, pfff, começou a vender pra caralho, tá ligado? É. Mas aí, é. Eu penso assim, mano. Eu não sei se isso é certo. Sei lá. Mas foi a maneira como eu aprendi, entendeu? É uma forma inteligente de pensar. É. É uma forma inteligente de pensar. É legal essa visão da credibilidade também, porque, tipo assim, às vezes existem credibilidades que são menos famosas, mas que, tipo assim, elas têm credibilidade em dois sentidos. Por exemplo, a gente estava falando do nicho de maternidade. Tem a Vitube aí, que é uma influência muito famosa no Brasil. Ela foi mãe recentemente, todo mundo só fala quanto que ela é uma boa mãe. Então, imagina lançar um produto de maternidade usando a Vitube, tá ligado? Tu tem dois elementos. A Vitube. É a Vitube. Ah tá, eu entendi Vitube. É a Vitube, então eu falei. Eu devo falar a Vitube, é que eu tenho um déficit de atenção e eu vou confundir as coisas. Mas, mas aí imagina, tá ligado? Tu tem a credibilidade dela e tu tem a credibilidade dela como mãe. Então, pra aquele nicho funciona muito. Sim. Então, é legal pensar em como tu pode associar a usar a minha prova também. Cara, é muito interessante, mano. Mas, mano, beleza. Fez o mecanismo ali. A princípio, então, hoje em dia, hoje em dia no teu processo, tu não usa essa parada da prova. Tu usa só o quão fácil eu consigo explicar. É. Aí eu comecei a pensar nesse negócio da demonstração essa semana. Mas, tipo assim, não é o que tá no processo. Saquei. Maravilha. E daí depois o que que tu faz? Selecionou um mecanismo ali. Ah, vai ser esse mecanismo aqui, o X. O que que a gente faz depois? Aí eu monto a tese de marketing. Aí que vem o processo, processo mesmo. O que que essa tese aí explica pro pessoal que tá em casa? Ó, eu falei sobre esse negócio aí, né? Tipo assim, de que a ideia é tu tirar a pessoa do sentimento negativo que ela traz e trazer ela pro estado de esperança. E é isso. Tipo assim, a pessoa só vai comprar de você se ela tiver esperança. Tipo, se tu houver sério, tu oferta alguma coisa de emagrecimento. Se a pessoa não tiver esperança de que vai emagrecer, tipo, não vai dar certo. A pessoa não vai comprar de você. Então, a pessoa só compra se ela realmente tiver esperançosa de que aquela solução vai dar certo pra ela. Então tu precisa tirar a pessoa daquele estado de frustração e levá-la pro estado de esperança. E como você faz isso? Justamente, tipo assim, trazendo um argumento plausível, um argumento lógico de que existe uma solução pra resolver aquele problema dela. E isso é a tese. A tese de marketing é esse argumento plausível que tu cria pra tirar a pessoa de um estado X e levar pro estado de esperança, tá ligado? Se a gente fosse simplificar, eu diria, tá? Que é tu convencer o cara a comprar de ti, tá ligado? Basicamente isso, tu convencer o cara a... É, eu não sei se comprar de ti, porque a oferta, acho que cumpre esse papel. É, não comprar de ti, mas comprar a ideia do produto, né? Tu vender pro cara a ideia. A ideia do produto, é, pode ser. E porque copy é vendas multiplicadas. E aí eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com isso, foi no livro do Clayton, no Kickstarter, no capítulo 8. Cara, esse capítulo, mano, porra, esse capítulo me deu muito dinheiro. Esse capítulo mudou o mercado digital, tá? Porque daí o pessoal começou a viralizar, né? E daí ele é um capítulo muito bom. O nome dele é O Segredo ABC Que Torna Sua Copa Invencível. Até lembro o nome do capítulo, mano. De tão marcante que foi. E a primeira vez que eu fiz esse... Que eu usei esse framework aí, deu muito certo. E daí eu lembro que ele criava esses argumentos lá, tal. Só que era uma maneira meio confusa pra mim. Eu não consegui aplicar direito. Mas depois, enfim, acabei aplicando e tal. Mas aí tu faz uma coisa mais ou menos assim? Ou tem alguma coisa a mais? Então, eu misturo um pouco de ideias, né? Que é aquilo que a gente fala, né? Tipo, pô, todo copywriter... Copy em essência é a mesma coisa, tá ligado? Só que eles têm processo diferente de fazer. Maneiras diferentes ali de explicar as coisas. Maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. E aí, por exemplo, o Evaldo tem um negócio muito legal que é o unbelief, né? De que a pessoa... Tipo assim, a pessoa está uma crença da esperança ali, né? Explica pro pessoal aí do Evaldo aí, esse negócio de unbelief aí. Então, pra quem não conhece o Evaldo, ele é provavelmente o melhor copywriter brasileiro do mundo. Evaldo Albuquerque. É, ele é bem brabo. Eu já quis chamar ele pro podcast várias vezes. Pessoal, vai aparecer o Instagram do Evaldo aí, ó. Na tela aí. Vai lá no... É, vai lá no Instagram dele, tá? Segue ele e fala assim... Evaldo, vai no podcast do VTURB, tá? Vai aparecer o Instagram dele. Que daí faz um spam lá pro cara. Porque o cara, ele é muito brabo. Ele tem um livro que é a carta de venda de 16 palavras. Vale a pena ler. Vai aparecer aqui também, tá, o livro. Só que o maluco não quer vir aqui, pô. Ele não quer conversar com a gente. Ele falou que ele não quer ser guru. Mas, mano, não é ser guru. É só tu passar o conteúdo aqui pro pessoal. Eu entendo se tu não quiser, tá, tudo bem. Mas seria uma honra pra mim se tu viesse. E, pô, seria... O pessoal ia gostar bastante, sabe? Tô até te mencionando aqui. Mas aí, fala aí. O que que tu tá aprendendo lá com o Evaldo? Então, aí ele fala desse negócio, né? Do one belief. De que existe uma crença ali que tu precisa instalar na cabeça da pessoa pra ela ter esse sentimento de esperança. E o que que é esse one belief? É uma formulazinha que ele criou, né? De que a nova oportunidade é a chave para alcançar a promessa primária. E isso é possível através do mecanismo único. Então, por exemplo. Acelerar a renovação celular é a chave para rejuvenescer seu rosto. Isso é possível através do colágeno hidrolisado, tá ligado? Então, tipo assim. Colágeno hidrolisado é um mecanismo. Rejuvenescer o rosto é o que a pessoa quer. E acelerar a renovação celular é como o mecanismo age pra realizar aquele desejo. É a ação que a pessoa precisa executar. Então, tipo... Mano, tu bebe água, hein? Matasse toda a parada aqui, pô. Ah, eu curto, velho. Eu curto beber água. Bebe, bebe. Quando tem do lado assim, eu bebo, velho. Se hidrata, mano. Eu gosto de hidratar. Tá certo. E aí, mano... O que rola é isso, né? Quando eu vi aquilo ali, eu falei... Caralho. Então é isso. Tu precisa instalar essa crença na pessoa. Só como que tu instala essa crença na cabeça na pessoa? Aí, quando eu li a parte dos pontos lógicos ali, do make piece... Na verdade, eu descobri esse negócio dos pontos lógicos com o Tiagão, tá ligado? Eu nem tinha dado bola pra esse capítulo, mas ele fez uma live lá no Instagram. Ele falou, eu falei... Tá, vou ler esse negócio aqui. Aí eu li e entendi a parada. E eu misturei os dois. Então, o que que eu faço hoje? Basicamente, uma vez que eu tenho o mecanismo, eu extraio o que eu chamo de conclusão inevitável, que é a mesma coisa do unbelief. Só muda a forma como eu falo ali. Então, o conclusão inevitável é isso. É a crença que a pessoa precisa chegar pra acreditar de que seu mecanismo é a única coisa que pode resolver o problema dela. E aí, essa conclusão inevitável é isso, né? Tipo, desejo necessário, que é o desejo... Olha que louco. Aqui no mercado digital, por exemplo, a galera não começa a estudar copy porque, nossa, ela não acorda pensando, meu Deus, como eu tô afim de estudar copy. Ela acorda pensando, meu Deus, como eu preciso ganhar dinheiro. E aí, ela vai procurando ali e aí alguém convence ela de que pra ela ganhar dinheiro precisa aprender copy. Sim. E aí, esse não é o desejo primário dela. Esse é só o desejo que ela enxerga como necessário pra alcançar o primário, entendeu? Sim. Então, é aquela ideia de canalizar o desejo. Canalizar o desejo, né? Tu pega o desejo da pessoa primário e tu canaliza pra um desejo necessário. Mas como que a pessoa consegue esse desejo necessário? Aprendendo um mecanismo único. Então, pô, pra tua... Por exemplo, pra tu ganhar dinheiro, tu precisa aprender copy. Mas pra tu aprender copy, tu precisa da tese de marketing. Tá ligado? Então, essa é a lógica. E aí, isso serve pra tudo. Pra tu emagrecer, tu precisa aumentar a tua temperatura corporal. E pra tu aumentar a tua temperatura corporal, tu precisa ingerir essa substância aqui. Sim. Tá ligado? Então, eu penso primeiro nessa conclusão inevitável que a pessoa precisa chegar. Então, digamos que no... Vai, pra essa oferta de zumbido aí, Que a gente tá montando. A gente descobriu que a pessoa precisa, sei lá... Caralho. Difícil pensar em alguma coisa agora. Eu também não sei, mano, zumbido. Pô, a pessoa precisa melhorar a regeneração celular do ouvido dela. As células do ouvido dela. Então, tipo assim... Beleza. Pra tu eliminar o ruído do zumbido... Pra tu eliminar o zumbido, tu precisa renovar as células, tuas células auditivas. Isso é possível através da substância X. Tá ligado? Então, esse é o mecanismo ali que o cara explica. Esse é o mecanismo que eu tenho. E agora eu tenho que montar um argumento pra convencer essa pessoa disso. Sim. E aí eu separo isso em duas partes. Então, primeiro, eu preciso convencer ela de que pra ela tirar o zumbido ali do ouvido, ela precisa melhorar a renovação celular. Então, a primeira parte do meu argumento vai girar em torno disso. E depois, eu explico pra ela que ela só vai conseguir melhorar a renovação celular dela através da substância X. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É que é complexo explicar assim. Eu gosto de explicar mostrando a tela do computador. Na aula é mais fácil. Mais de boa, é. Mas, mano... Assim, eu entendi o que tu falou, tá? Mas eu também tenho uma certa experiência com isso daí. Eu acho que fica mais... Mais de boa eu... Fica mais fácil pra ti. É, sem dúvida. Mas, mano, a dúvida que eu tenho, cara, é... O quão deep que tu acha que é interessante... Desculpa, o quão profundo tu acha que é interessante ir nesses argumentos de que tal coisa aconteceu e pra fazer isso eu preciso disso, e pra fazer isso eu preciso disso, e pra fazer isso eu preciso disso. Tipo, tu falou aí, por exemplo, pra eu eliminar o zumbido, eu preciso regenerar as células auditivas. Aí, beleza. E depois tu falou, pra regenerar as células auditivas eu vou precisar da substância X, e aí depois na cópia provavelmente tu vai falar, se tu quiser a substância X, tu vai poder comprar esse suplemento aqui e tal, e aí tu vai transicionar pra oferta, né? Isso. Então tu percebe que é uma cadeia lógica de duas etapas. Uhum. Por que não 3, por que não 4? Tipo assim, ah, pra eliminar o zumbido tu precisa regenerar aqui as células do ouvido. Pra fazer isso tu precisa combater tal coisa. Pra combater tal coisa, tu precisa da substância X. Por que não ir mais pra baixo? Não sei se tu entendeu a minha pergunta. Não entendi. Como assim mais pra baixo? Porque da maneira como tu fez, só tem dois pontos, pontos lógicos, digamos. Então, ó, o que eu faço, eu vou trazer, por exemplo, do colágeno, que eu acho que vai ser mais fácil. Vamos lá. Tem essa conclusão evitável que a pessoa precisa chegar. Pra, por exemplo, pra rejuvenescer o rosto... Tem que ir pra colágeno. Eu preciso, é, eu preciso remover a progelina, isso é possível através... é progelina, né? Progelina. Eu preciso remover a progelina, isso é possível através da progelina. Vamos usar aqui o argumento ali. Progeline. É progeline. Eu tô ligado esse mecanismo. E aí, beleza, tem isso aí. Aí eu preciso convencer a pessoa, primeiro, de que pra ela rejuvenescer o rosto dela, ela precisa remover a progelina. E depois eu tenho que convencer ela de que a única forma dela remover a progelina é através da progeline. Beleza, então eu vou separar isso em duas premissas. Então a premissa 1 é de que pra rejuvenescer o rosto, ela precisa remover a progelina. E eu começo falando o que ela já acredita. Aí eu monto o ponto lógico 1. Ah, você já deve ter ouvido falar que o que faz você envelhecer é a perda de colágeno. Isso é verdade, tal, tal, tal. Mas você já se perguntou por que que tu vai perdendo colágeno ao passar do tempo? Tá ligado? Então, tipo assim, essas premissas são pequenas... É como se você parasse a crença que a pessoa precisa chegar em duas partes, entendeu? E aí eu vou montando um argumento pra pessoa acreditar em cada crença. Então primeiro penso na crença central, que é esse one belief. Ah, pra tu rejuvenescer teu rosto, tu precisa reduzir a progelina. Isso é possível através da progelina. E aí eu separo essas duas partes e vou montando um argumento pra cada coisa. Então, tipo, é profundo dentro do argumento, tá ligado? Só que é realmente difícil explicar assim. Não, entendi, mano. Entendi. Eu não sei se o pessoal de casa entendeu. Pessoal, coloca aí embaixo se vocês entenderam aí, tá? É difícil explicar. Se não entenderam, rever o podcast. Porque isso aqui dá dinheiro, tá, mano? Eu falo o seguinte, eu vou preparar um material explicando isso de forma didática, um PDFzinho, e aí alguém libera aí na descrição. Aí a galera vai entender de forma mais intuitiva isso aí. Fechou então, pessoal. Ó, já tem o lead magnet aqui do Derek, indireto. Ele vai botar aqui nos comentários aqui o negócio dos pontos lógicos aí. É, aí vocês vão entender melhor. Ó o Tiagão, o Derek tá roubando as nossas leads aqui do VTURB, ó. Safado aí, ó, já botou... Não, pode ser do VTURB, hein? Bônus de ponto lógico aí. Pode ser do VTURB, hein? Não, tô brincando, mano. Pra vocês terem acesso aí, você tem que ser cliente do VTURB, pronto. Pronto, ó, isso aí, ó. Chama lá o suporte do VTURB, hein? Se não chamada e... Bom, o suporte vai ficar brabo, mano. Não, vamos liberar aqui embaixo mesmo, foda-se. Porque daí, senão, vamos ficar enchendo o saco lá do suporte lá. Suporte é pra problema, pessoal, né? Pra ficar pedindo conteúdo. Aí vai encher o saco da galera agora. Mas, mano, entendi, mano. É que na cópia da proteína, por exemplo, eu tinha uma tese que era mais ou menos o seguinte. Acelerar a renovação celular é a chave pra você rejuvenescer. E isso é possível através do progelim. Progelim, aham. E daí... Só que essa tese eu poderia escrever de outras maneiras. Eu poderia falar repor colágeno. Aham. Eu poderia falar remover a progelim, né? E daí eu não sei se eu compliquei a parada, sabe? Ou se eu não compliquei. Porque daí, na prática, meu argumento ficou uma coisa que era mais ou menos assim. Eu falava, olha... Tu perde colágeno. Tem que repor colágeno. Pra repor colágeno, tem que acelerar a renovação celular. Sim. A renovação celular, ela fica lenta porque tem progelim, né? Porque tem progelim. Então, tu precisa remover a progelim, né? Pra acelerar a renovação celular, pra repor colágeno. Ah. Entendeu? Então, tipo, eu botei... Em vez de dividir em dois como tu faz, eu dividi, tipo, em três, tá ligado? E daí eu sempre tive essa dúvida, mano. Por isso que eu trouxe isso. Porque eu queria saber. Será que vale a pena fazer isso ou será que... Não. A minha conclusão é que só vale a pena fazer isso se tu tiver um mercado sofisticado que ele já não acredita nesse primeiro... Não acredita no primeiro argumento. É, porque o primeiro argumento é uma coisa que talvez ele já escutou. E... É, porém... Esse segundo argumento, ele é mais único. Só que a diferença é que ele é mais complexo. Tu, em vez de ter um mecanismo ali de 1.500, 2.000 palavras, ele vai ter 2.500, às vezes 3.000. Cara, sabe o que eu acho? Tipo assim... Não é nem questão, talvez, da sofisticação em si. Na verdade, eu acredito que quanto mais tu fala, mais tu tem chance de vender. Porque tu tá educando mais, tu tá gerando mais valor pro cara. Uhum. Pode ser. Pode ser. É, só que... Só que qual que é a parada? Mas tu pode se perder também. Mas tu pode se perder. Então, tipo assim... Pode ficar entediante, inacreditável. Então, essa parada. Tipo assim, se você fizer e ficar bom, beleza, tá ligado? Só que se você fizer e ficar ruim... Fudeu, é. Fudeu, entendeu? Sim. Então, tipo assim, menos etapas é mais fácil. Só que mais etapas, talvez, tipo, tu consiga vender mais. Talvez seja melhor pra tua conversão. Sim, isso aqui é interessante, mano. É, eu sempre quis ter essa dúvida. Depois você vai perguntar pro Tiagão aí, qual que é a opinião dele. Pra ver se ele sabe mesmo a parada. Mas beleza, mano. E daí tá. Essa tese aí, essa tese de marketing, aí tu... É uma coisa que tu define ela logo depois de tu ter o mecanismo. Cada mecanismo, automaticamente, já vem junto consigo uma tesezinha de marketing ali, né? Sim. Tem como ter teses de marketing diferente pro mesmo mecanismo? Como assim? Tipo, o mecanismo do colágeno, tu consegue ter teses diferentes pra ele? Ah, sim. Em teoria... É, em teoria o final vai ter que ser a mesma coisa, né? Porque o final é colágeno. Sim. Aí o desejo vai ser igual. Só que de forma diferente. O desejo necessário muda, né? Tipo assim, às vezes tu pode colocar que é repou colágeno. Às vezes tu pode colocar que é aumentar a tua produção natural de colágeno. A nova oportunidade ali, no caso. Aham. Só que aí, o que a pessoa tem que executar? O que a pessoa tem que executar. Então, tipo assim, às vezes tu pode colocar repou colágeno. Ou às vezes tu pode colocar aumentar a tua produção natural de colágeno. Sabe? Então, são coisas diferentes ali. Isso aqui, entendi. É, de fato, né? Isso daí, essencialmente, seria... Bom, eu já ia falar do mecanismo do problema. Provavelmente é. Mas, cara, me explica aí. Eu quero escutar de ti. Daí, depois disso que tu definiu essa tese aí, o que que tu faz daí? Depois que tu escreveu ela. É assim, né? Tu ranqueia os mecanismos. Ah, esse, 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 esse. Aí, ah, esse aqui eu consegui entender. Aí tu escreve a tese ali, pau. Aí, tipo, ah, essa ação aqui, fazer tal coisa é a chave pra conquistar esse desejo. Isso é possível através de tal coisa. Tá, beleza. Escrevi ali a One Belief aí do Evaldo, que é pra vocês lá encher o saco dele pra ele vir aqui no podcast, tá? Então, vão lá, hein? Por favor. Vão lá, pessoal. Não esquece disso, não. É, não esquece. Quer dizer, mas não vai agora. Fica vendo aqui. Mas aí, quando acabar, vocês vão. É, no final a gente faz um pitch pra eles irem. É, fechou. Bom, me lembrei que talvez eu esqueça. Mas aí, depois, o que que tu faz daí? Aí, depois disso, eu parto pra oferta. Que aí, tipo assim, já montei ali a tese, aí já começa a parte de construção de produto ali. Mas tu escreve a tese e tu vai escrever daí o close? É, da tese já vou direto pra construção de produto. Aí, já vou terminando a copa, entendeu? Tu não escreve o mecanismo logo depois da tese? Então, a tese, tipo assim, eu considero toda a explicação do mecanismo, tá ligado? Ah, tá. Mas como que tu faz essa construção, então? Porque pra mim, a tese era só a frasezinha. É, sim. A frasezinha eu chamo de conclusão inevitável. A tese é o argumento todo. Tá, daí tu escreve a conclusão inevitável, que é o que a pessoa precisa acreditar. Maravilha, isso eu entendi. E aí, como que tu faz pra construir essa tese, então, que a gente chama? Que é, de fato, a cópia ali escrita, né? É, aí vem uns pontos lógicos. Que é, tipo assim, eu começo falando aquilo que a pessoa já suspeita, já acredita, algo que já tá na cabeça dela. E aí disso, vou montando ali o argumento em cima disso, entendeu? Então, por exemplo, o caso do colágeno. Eu falo, ah, você já deve saber que a causa do envelhecimento é a perda de colágeno. Mas você já se perguntou por que que tu vai perdendo colágeno após uma certidade? É, aí eu trago uma nova informação. Cientistas descobriram que é por causa de proteína X, entendeu? Aí, esse é um processo que eu não, que tipo assim, que só existe, tá ligado? Que eu só faço ali intuitivamente mesmo. Porque é algo muito natural ali, sabe? É, eu digo pras pessoas que essa é a parte onde o copywriter realmente ganha o dinheiro dele. Que essa é a parte que o cara é pago, porque é a parte mais escassa. Que é a parte que tem que ser criativo. Tem que pensar ali. Não é muito processo. Você começa falando que a pessoa acredita, mas a partir daquilo... Não tem uma ciência ali. É, eu vou te mostrar como que eu faço. Daí tu me diz se tu, sei lá, se tu reconhece algum padrão teu, alguma coisa. Eu vou explicar duas maneiras, tá? Primeiro de tudo, eu faço esse processo na mão mesmo, tá? Com papel e caneta. E... Eu não sei por que é assim, mas no computador parece que é muito rápido. Então, realmente eu tenho um bloco de notas que eu escrevo ali. Eu escrevo, ah, aí o ponto lote número 1. Tal coisa acontece. B. E daí acontece isso. Aí sei, vou construindo o argumento. E geralmente, tá? Pra saúde, pra saúde, a estrutura que eu uso, ela é quase sempre a mesma. Que é uma coisa mais ou menos assim. Eu digo pra pessoa. Um exemplo do colágeno. Como tu sabe, o colágeno, quando tu fica mais velha, tu perde colágeno. E aí isso causa tal e tal coisa. Então, eu falo o que que causa o problema. E daí eu falo. Muitas pessoas tentam fazer a coisa X pra resolver o problema. Só que isso não rola. Por causa de tal e tal coisa. Por causa disso. Legal. E daí eu falo, construindo o argumento aqui, né? Todo mundo sabe que perder colágeno causa rugas. Porém, quando tu vai tentar repor colágeno, as pessoas repõem da maneira errada. Por causa do elemento de prova X. Por exemplo. Então, quando as pessoas colocam creme no rosto, não dá certo. Porque o colágeno não é absorvido pelo rosto. Ou então, se fosse eu estivesse batendo em suplementos. As pessoas tentam repor colágeno com suplementos. Mas não funciona. Porque, sei lá, da mesma maneira que se tu comer cabelo, não vai nascer cabelo na tua cabeça. Se tu tomar colágeno, não vai ir colágeno pra tua pele também. Não é assim que o corpo funciona. Aí, depois eu coloco. A única maneira de fazer isso é através da coisa X. Prova, prova, prova. Então, meio que é o problema. Por que as soluções não funcionam? E daí, o por que as soluções não funcionam, eu deixo bem claro que é alguma coisa que a pessoa já tá fazendo. Pra dar a pessoa entender. Porra, é por isso que não deu certo. Que aí eu consigo... É meio que... Realmente fincar essa primeira crença na cabeça da pessoa. Porque a gente precisa mostrar pra ela, como tu falou, né? Que tem que ter um motivo pelo qual as coisas não funcionam no passado. E daí, eu realmente falo. É por isso que não deu certo no passado, cara. Porque tu tá fazendo isso aqui. Isso aqui é a parada errada. E eu explico, eu falo. Eu realmente falo com essas palavras. E aí, depois, na segunda parte do argumento, eu explico o que realmente tem que fazer. E, cara, pra saúde, 90% das vezes é assim. 90% disso aí. Isso é legal. Porque, tipo assim, tu olha pra essa parte em termos de estrutura, então. Tá ligado? Então, talvez seja... Aí, talvez, fica o conselho, né? Eu nunca tinha olhado pra essa forma, mas se for olhar, tipo, o cerne da coisa, fica mais ou menos parecido a parada. Então, tipo assim, talvez uma forma de processualizar isso é justamente isso. Pegar ali essa parte da tese de várias ofertas, várias VSLs, ver como os caras explicam e extrair a estrutura daquilo ali. É, isso é uma boa. Acho inteligente isso aí. Geralmente, o argumento que o pessoal dá em saúde é uma coisa mais ou menos assim. Olha, então, tem essa coisa aqui, esse nutriente. Quando tu fica velho, isso aqui diminui. E aí, tem o problema. Quando isso acontece, as pessoas tentam resolver o problema dessa maneira aqui. Só que essa maneira tá errada por causa disso. Aí, a pessoa, ah, tá, entendi. Então, qual que é a maneira certa? A única maneira certa de resolver o problema é SSS. E aqui estão os elementos de prova disso. E aí, quais são as variáveis que tu tem que mudar aí? Basicamente, o problema. As coisas que a pessoa testou. E a solução. E o nutriente aí também. É, o nutriente, é a solução. E aí, com isso aí, tu tem um argumento genérico infinito que tu... Pra produtos de saúde, funciona muito bem. Funciona sempre. É, eu não sei se funciona sempre, tá? Mas, pra mim, sempre funcionou. Eu tô falando essa parada vai fazer, tipo, 10 anos, tá ligado? Tipo assim, eu acho que a estrutura não satura. O que satura é só as informações que você coloca. É, sem dúvida, sem dúvida. Tipo assim, o que saturaria ali seria parte dessa conclusão inevitável, desse one belief. Mas a forma como tu monta a mensagem e satura, tá ligado? Aí entra também outra coisa ali do Allen, né? De como bater o controle lá, que ele fala exatamente isso. Tipo, cara, se tu for bater o controle de uma VSL, tu pega ali a estrutura que mais tá dando certo, mapeia aquela estrutura e escreve seguindo exatamente aquilo, tá ligado? Que é a estrutura de uma mensagem e satura. Que satura só o que tu tá falando aqui, tá ligado? É, sem dúvida. Os argumentos, eles saturam, porém, a maneira como eles são apresentados é o que precisa ser apresentado pra pessoa comprar de ti. Porque, geralmente, no processo de venda, as pessoas vão ter as mesmas objeções. A única coisa que tu tem que fazer é matar a objeção de uma maneira diferente, porque a maneira como mataram aquela objeção no passado gerou... Outra objeção. Crenças negativas na pessoa. Porque daí tu fala, não é isso o problema, o problema é tal coisa. A pessoa, ah, legal, daí a pessoa tenta e não dá. Aí não se frustra. Aí se tu falar pra ela de novo o problema... Aliás, ou ela tenta e dá certo e sai do mercado. Tipo, ah, ela fez o negócio, emagreceu e saiu do mercado. Ou ela faz o negócio, não emagrece e não acredita mais. Então, de qualquer maneira, aquela abordagem tá queimada. Já queimou. É, queimou. E daí, das duas uma, entendeu? O que acontece. É por isso que as mensagens vão cansando. Mas, cara, eu até vou dar uma dica pessoal, tá? A mensagem, ela cansa individualmente pra cada pessoa. Porém, o mercado se renova. Constantemente. É, ué, por isso... Isso é muito legal. Porque, tipo assim, tem copy, às vezes que você testa, por exemplo... Ah, uma copy eu rodei no começo do ano passado. Você testa a mesma copy, nesse ano, a copy volta a vender. É, exatamente. Rola isso. Sim. Ó, minha dica, pessoal. A gente tá chegando em... Vai se anotar? O Joacas tá ali, já tá anotando já. Mano, minha dica é... Cara, chegou dezembro ali, ó. Dia 10 de dezembro. 10, 15 de dezembro. Pega todas as copy, mano. Tá lá no teu Google Drive, todas elas. Manda produzir tudo. Já deixa ali esperando. Dia 25, no Natal, tu sobe. Pau. E aí, já é só aborçamento. Nossa, é bom, hein? Vai ter uma ali, cara, que no dia 30, 31, vai estar vendendo mesmo no ano novo. E aí, tu vai pegar aquele janeiro, mano. Já com as campanhas caladas, arregaçando, mano. Maneiro isso aí. Sim, pô. E faz isso com todas as mensagens de vendas. Porque em janeiro o tráfego fica barato. E daí é o momento de tu... E a galera começa a comprar ali. Arregaçar, mano. É. O momento de tu destruir, assim. Maneiro. Mas aí, cara, é... Bom, beleza. Então, tu não tem um processo tão definido, assim, nessa parte de tu escrever, de fato, a tua tese de marketing. É. É uma coisa que tu vai fazendo ali na hora. É, eu vou te falar, cara. Eu tenho essa estrutura aí que eu falei pra ti, mas... É... Dá pra fazer de outras maneiras. Isso que eu falei é só uma fórmula genérica de fazer. E quando eu tô escrevendo, cara, eu também, mano. Eu faço várias. Várias e várias. E eu não sei se tem uma que tá mais certa que a outra. Deve ter, né? Com certeza tem uma que tá mais certa que a outra. Só que eu não sei qual que é a mais certa. Eu acabo indo, às vezes, pela mais simples, a que eu consigo provar melhor. É, eu penso nisso também. Se eu não dei muita volta pra explicar essa, se essa ficou mais simples, se essa ficou mais fácil de entender, tranquilo. Uma coisa que eu faço é, eu leio pra pessoas, tipo assim, pra minha mãe, pra amigos, esse tipo de coisa, e aí, tipo assim, peço pra eles explicarem de volta pra mim. Porque se eles conseguem explicar é porque eles entenderam. E se eles entenderam é porque o consumidor final também vai entender. Nossa, isso é um ótimo teste, é. Se as pessoas conseguem explicar aquilo que tu falou, as pessoas entenderam. Se elas não conseguem explicar, elas não entenderam. Isso é a técnica do Feynman, tá ligado? Uhum. Isso é bem interessante, a técnica do Feynman. Feynman era brabo esse moleque aí. Esse moleque aí. Ele tem um livro de física que é o Six Easy Pieces, que é muito, muito bom, recomendo. Vai aparecer na tela aí também, pessoal. Six Easy Pieces, do Feynman. Seis lições fáceis, eu acho, em português. Sei lá como é que é. Mas é muito, muito bom, livro de física. Que até o Naval recomenda ele. O Naval recomenda? Recomenda, muito bom. Cara, todos os livros que o Naval recomenda, eu tô lendo, mano. Todos. Todos. Porque pra mim o Naval é... Ele é o cara. Pra mim o Naval é o cara mais brabo que tem. Mas aí, beleza, mano. Daí tu escreve a tua tese, aí tu terminou a tua tese, aí tu vai ter... Nesse ponto aqui a gente tá com o quê? Com um documento, que ele vai ter aí talvez umas 1.500 palavras, 2.000, talvez. É, por aí. É, e daí ele é um documento onde tu começa um argumento. Beleza? E daí o que tu faz depois? Cara, depois que termina essa parte da tese, aí eu já vou construir o resto. Vou construir a parte da construção do produto ali. E vou... E chega até a parte da oferta. Daí que vem a parte onde eu começo a... De fato a pensar ali na oferta e construir aquilo. Então, aí beleza. Eu tenho ali o mecanismo, tenho ali tudo tranquilo, escrevi ali o argumento de boa. E aí, a essa altura eu já sei ali o que eu vou vendendo. Tipo, pô, no caso eu já decidi ali se é um suplemento, já decidi qual vai ser o formato. Se é um e-book, um videoaula, um suplemento. Enfim, qual que é o formato entregável. Sim. Qual que é o critério que tu usa? Cara, o critério que eu uso é aquilo que eu falei lá, de tipo assim, do que as pessoas estão vendendo. Ah, tá, entendi. Sim, verdade. Estão comprando muito suplemento, então é... Vai mandar mais suplemento. Eu não vou ser o cara que vai inventar roda nisso, tá ligado? Porque eu acredito que é por isso que muita oferta fala. A galera chega e fala, ah, tem uma VSL aqui que tá dando uma retenção legal, só que ninguém tá comprando. Cara, tipo assim, muitas vezes é porque o cara tá vendendo ali algum info e um nicho onde as pessoas estão comprando suplemento, tá ligado? Então eu não seria o cara que inventaria roda nisso. Eu faço ali o que a galera tá comprando mesmo. Tu já conseguiu... Falando sobre isso, tá, já que eu trouxe esse assunto aí. Tu já conseguiu, através de mudanças no close, fazer uma oferta virar nesse cenário? Então tinha uma retenção alta, muitas pessoas chegando até o momento da oferta, porém ninguém comprava. E aí tu alterou o close ali, o fechamento, sei lá, talvez subiu a garantia, fez alguma outra coisa, e daí a oferta começou a funcionar? Já, já. Tipo, tinha uma oferta, tava dando break-even. Inclusive, foi no ano passado, e eu cometi esse erro que eu falei. Por exemplo, eu escrevi pra um nicho que era de saúde, um infoproduto, só que a galera tava acostumada a comprar suplemento. E eu não tinha essa visão na época. E aí, tipo assim, começou assim, né, dando um break-even. E aí eu mudei a parte do fechamento, coloquei, prolonguei a garantia, coloquei um FAQ, fui colocando mais elementos ali, né, pra construir mais credibilidade. E coloquei um negócio também que eu chamo de pré-checkout. É uma página que vem antes do checkout, com mais depoimentos, que é dando mais objeção ali e tal, e a oferta deu ROI. Aí, tipo, eu vendeu uns 400k por aí. Caralho, mano. Mas, ah tá, eu tava pensando por dia. Ah, não. Quem dera. Aí tava bom, é. Quem dera. Sim. Mas, cara, é, a gente fez uns testes também, cara, que a gente subiu a garantia, tal, no close lá. E deu bom. Deu bem interessante, sim. A conversa aumentou 30%, achei, muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu não tenho muita experiência, assim, em alterar essa parte do close. Eu nunca testei tanto, sabe? Cara, eu testo isso, geralmente, não quando a VESA... Aí que tá, eu testei nisso nessa VESA porque era de um cliente, né? Eu tenho a garantia de, cara, ou dá bom ou devolva grana. Então, testei ali. Tem que fazer funcionar. Tem que fazer funcionar. Só que, geralmente, ali, eu não faço muito isso, não. O que eu faço é, tipo, assim, é quando a oferta tá validada, eu vou testando novas ideias do fechamento, ligado? Então, eu testo novos bônus, novos... Tipo, tem essa estrutura de teste aí que eu faço. E aí, isso faz diferença. Aí, isso faz diferença. Tipo, já teve caso de uma VESA que tá validada de 0,7% de conversão e ir pra 2%. Caralho, mano. Tá ligado? Isso alterando apenas o fechamento. Só o fechamento. Tipo, colocando novos elementos, novos bônus, um FAQ ali, depoimentos. Cara, isso é muito interessante. E o Clayton Makepeace, ele recebeu um elogio do Gary Bensevenga, que o Gary falou que o Clayton era um master closer in print. Tipo, é um puta closer escrito, né? Escrito. Que ele conseguia fazer os melhores fechamentos de todos e tal. E daí, é isso. Definitivamente é uma coisa que as pessoas precisam fazer mais, cara. Eu não tenho tanta experiência com isso. Eu preciso de mais dados nisso daí. E tu melhorar essa parte do fechamento em si. A oferta, eu sei que é essencial, mas a parte da estrutura mesmo do fechamento ali. Tem algum jeito que tu organiza esse fechamento, alguma estrutura? Cara. Ou tu faz sempre a mesma coisa ali? Tipo, ah, produto, aí o que que tem? Ancoragem, oferta, CTA número 1, garantia, CTA 2, bônus, CTA, etc. É, eu uso uma estrutura hoje meio que padrão pra tudo. Então, tipo assim, começa ali, e dependendo também se é Nutra ou Info. Mas até pros dois é praticamente a mesma coisa. A diferença que no Nutra eu vou explicando ali os ingredientes, né? Mas, enfim. Começa ali, apresenta o produto, depois explica ali, tipo, brevemente como o produto funciona. Então, ah, é uma cápsula. Você vai tomar tantas cápsulas por dia, tal, tal, durante tanto tempo você vai ter resultado X. Se é um aplicativo, uma área de members, vai ter, vai usar assim, assim, assado, e tu vai ter resultado X em tanto tempo. Aí faço os benefícios, os benefícios dimensionais, faço o filtro IPC ali, tal. Depois vem a parte da ancoragem, preço, aí o primeiro CTA. Aí depois o primeiro CTA, vem a garantia, inclusive eu quero testar mais a garantia antecipada, né? O Filamon, o Filamon fala bastante. Já testei algumas cópias, deu bom, mas geralmente tu só uso depois do preço mesmo. Sim. Aí tem a parte da garantia, bônus, cara, bônus pra mim é o essencial. 80 a 20 fechamento tá no bônus. Ah, é? Na minha visão, tá ligado? Ah, tu só apresenta ele quando? Antes do CTA ou depois do CTA? Depois do CTA. Porque a visão que eu tenho é do Jason Flelling, ele fala muito sobre isso aí. Ele fala, tipo assim, cara... Naquele livro dele, o Once So Many? Ah, não, eu fui no curso de webinário dele, tá ligado? Sim. Ele fala muito sobre essa parte de oferta, ele fala o seguinte, cara, beleza, a pessoa viu teu produto até ali, tua oferta até o preço, ela já disse talvez, tá ligado? No bônus, tu convence a pessoa a dizer sim, tá ligado? Se tem um bônus ali que tu oferece que é muito bom, a pessoa diz sim, entendeu? Então, tipo, tem muita gente que acaba... Por exemplo, até no minha oferta de relacionamento que tá rodando agora, tem muita gente que cobra mais o bônus do que o produto principal. Sim. Tá ligado? Então, tipo, caralho, cadê o livro e tal? Já chega no suporte falando, leio o livro que você prometeu de bônus, tal, tal, tal. Então, a galera fala mais do bônus do que do produto principal. E como que tu faz, cara, pra estruturar esses bônus, pra escolher o bônus correto ali? Cara, eu penso em duas formas. Primeiro, aquela padrão ali de... o teu bônus quebrar uma objeção, tá ligado? Então, tipo, tu tá vendendo ali um curso de como conquistar garotas no Tinder, como ter mais métodos no Tinder, tu vai vender ali, tu vai entregar de bônus abridores de mensagens, tá ligado? pra tu começar... Os openers. É. Tô ligado. E aí, tipo, se tu... Aí, beleza. E aí tem um outro ponto também que eu penso, cara, qual o bônus que eu posso entregar aqui que poderia servir com o Upsell, tá ligado? Porque se é um bônus que as pessoas comprariam, então provavelmente é um bônus que também vai fortalecer muito a oferta. E eu uso muito aquela forma ali até do Justin Goff, eu penso em entregar bônus que são mais doni for you pro cara, tá ligado? Que fazem esforço pra pessoa. É, sem dúvida. Se tu faz isso daí, tu aumenta o valor percebido da tua oferta. Ô, Thiagão, tu viu o que ele falou aqui ou tá no celular? Viu? Então tá, anota isso aí, mano. Porque isso é interessante, mano, pra gente aplicar lá pros moleque lá do VTURB, entendeu? Que é muito fácil de fazer, tá ligado? É bem de boa fazer, né? É. É tu criar as mensagens ali, trocar o close do cara ali e tal, mandar bala, acho que dá pra gerar um valor bem interessante, mano. Gostei. Ó, pessoal que tá em casa aí, mano, pega a tua oferta e pensa assim, cara, quais são as próximas consequências lógicas aqui? O que a pessoa teria que comprar depois? Como que tu pode... Qual o trabalho que a pessoa teria que fazer? Como tu pode remover esse trabalho dela através dos teus bônus? E aí, coloca ali, de uma coisa que não gera valor pra ti. E aí, tu pode aumentar a tua conversão assim, ó. Tranquilamente. Mesma cópia, tudo igual. Só de fazer uma oferta superior. É, muito top, mano. Gostei disso aí. É, lá no... Eu aprendi muito isso também com a galera lá da Gringa. Porque eles testam muita lead, mas eles testam muito fechamento. Então, até o Peter Kell, por exemplo, a VSL dele, que foi campeão no ano passado lá da Mindvalley, ele, tipo assim, acho que ele chegou a testar mais de 30 fechamentos pra gente. Caralho, mano. Tem um documento que ele fala sobre isso aí. Então, eles testam muito fechamento. Legal, mano. Depois manda pra mim esse negócio aí, mano. Fechou. Ele vai testar o V2, pra saber? É? É. A gente tá bravo, pô. Que isso, mano. Tá achando que moral, né? É, mano, é? Sim. Tá vendo, cara? Então, virem clientes do V2. Se os maiores são clientes do V2, você também deveria ser. É, por que que tu não é aí, mano? Fiquei inventando besteira aí, pô. É. Complicando tua vida aí. Vire o V2. É, tudo. Aí, tá, mano. Mano, muito interessante isso aí, mano. Gostei, pô. Gostei. Ó, isso aí, pessoal. Talvez já pague o podcast aqui, né? A gente tá com tempo aqui. Deixa eu ver. Não deve ser muito tempo. Ó, tem um maior e quarenta. E daí, é... Cara, um maior e quarenta pra tu aprender essa parada do bônus aí. Ridiculamente fácil de aplicar. Muito de boa de aplicar. Pode mudar o de game mesmo. É. Muito de boa de aplicar e pode dar um puta resultado. E dá pra testar bônus infinitos. Entendeu? É só tu realmente trocar sessões ali. E, cara, já que a gente tá falando disso, como que tu explora isso na copy? Tipo assim, vamos dizer, ó. Vou te falar como é que eu faço e aí tu me diz onde que eu colocaria o bônus aqui, tá? Então, convenci a pessoa através da tese de marketing a acreditar na conclusão inevitável e a pessoa acreditou. E daí ela pensa, pô, beleza, então o que eu tenho que fazer é a ação X. Tenho que aproveitar essa nova oportunidade, executar essa ação. Repor colagem, acelerar a renovação celular, regenerar a célula auditiva aqui. Enfim, a coisa que tu inventou ali, que tu botou na cabeça da pessoa, a pessoa começou a acreditar naquilo ali. Depois disso, aí chega na parte da gente transicionar pra oferta e daí eu vou falar pra pessoa, cara, por causa disso e tal, eu resolvi criar um produto aqui que ele tem esse funcionamento, ele faz essa coisa aqui que tu quer. E esse produto aqui, daí vai a parte da ancoragem. Aliás, vem os benefícios, o que ele faz, ele faz tal e tal coisa, ele te dá tal e tal isso. Eu gosto dessa parte também, explicar muito como funciona. O erro que eu percebo que a galera comete também na parte da oferta é tipo assim, essa é a parada também, tipo da, a galera não pensa no produto antes e aí por isso faz umas ofertas meia boca, principalmente pra Info. Pra Nutra é mais fácil mesmo, porque o suplemento ali tá meio tranquilo. mas pra Info é a galera, por exemplo, ah, é um negócio de emagrecimento. Então a gente chama, programa renovação metabólica. E aí, o que é o programa renovação metabólica? O programa renovação metabólica é um programa passo a passo. É um e-book. É, é um programa passo a passo que te mostra receitas que vão te ajudar a acelerar teu metabolismo. Tá, mas o que é um programa, tá ligado? Passo a passo. É um programa simples e rápido. O que é simples e rápido, tá ligado? Assim, acho que falta clareza. Então muitas pessoas não compram simplesmente porque elas não entendem o que que tá sendo vendido. Então a forma inteligente de você fazer isso é você pensar uma forma de deixar o teu produto mais claro. Então, por exemplo, ao invés de oferecer um e-book, ao invés de oferecer um programa, tu oferece um aplicativo. E aí tu chega e diz assim, ó, na parte da construção do produto, tu chega e fala, eu tava pensando em como eu poderia trazer isso pra mais pessoas, só que tinha um problema. Basicamente, eu não posso enviar essas receitas pra todo mundo porque cada pessoa tem um tipo físico diferente, tem uma genética diferente, tem um corpo diferente. Então, o que que a gente fez? A gente criou um aplicativo onde tu coloca teu peso, tu coloca tua altura e através, e depois disso, tu vai ter ali tua receita personalizada pra você, tá ligado? E foi daí que surgiu o aplicativo emagrecimento. A pessoa entende o que é, tá ligado? É muito mais concreto do que programa alguma coisa, tá ligado? Então, tipo, eu penso muito em trazer ofertas concretas, tá ligado? Tipo assim, se é um treinamento, eu falo, é um curso online que te mostra isso e isso. É um aplicativo que te mostra isso e isso. Assumindo que é um treinamento aí, ou um e-book e tal, alguma coisa, tu entra em termos específicos assim do que é um negócio? Por exemplo, é um curso de, sei lá, 10 aulas. Não necessariamente quantidade de aulas, né? Por exemplo, quando é um treinamento, eu chego e falo, ah, é um treinamento em vídeo-aulas que te mostra, aí vem a parte da conclusão e tal, né? Que te mostra como você pode conseguir fazer teu ex voltar pra você usando o efeito do amor, tá ligado? Sei lá. Sim. Dentro do treinamento, aqui estão algumas coisas que você vai descobrir. Eu vou lá e encho de bullet ali. Ah, o truque inocente que faz tal coisa, não sei o que, não sei o que, tá ligado? Eu encho de bullet. Aí esses bullets vão aumentando a percepção de valor. Então, tipo assim, eu acredito nisso, né? Tipo, quando é e-book e curso online, quando é um infoproduto, na verdade, os bullets, eles agregam, eles agregam muito valor aí pra tua oferta, tá ligado? Isso aqui é interessante, mano. Tá, e isso daí, nessa parte da descrição, correto? Maravilha. Depois disso, aí, geralmente vem a parte da ancoragem. Aí, é. Que aí tu vai falar assim. É, a parte do benefício ali, né? Que eu vou fazer um filtro de pace ali. É, tu vai descrever o produto, benefícios, aí, mas beleza, assumindo que tu vendeu o produto, a próxima etapa ali seria a ancoragem. Cobragem, isso. Aí, tu vai falar, olha, quanto é que eu poderia cobrar? Geralmente, isso aqui poderia valer tanto, mas, hoje em dia, por causa do motivo XYZ, ele vai estar apenas por tanto. E aí, tu coloca um preço reduzido e faz o CTL número 1, né? Uhum. Maravilha. O bônus entra aqui agora? Ou vem, ou tu primeiro fala a garantia, depois... Aí, depois da ancoragem, revela o preço. Aí, depois do preço, é, depois do preço, na verdade, vem o bônus, aí depois o bônus vai garantir. Hum, saquei. O bônus, eu geralmente coloco até antes da garantia. Saquei, saquei. Cara, em produto físico, uma coisa que a gente faz é, colocar os bônus, que em teoria são, ativos bônus, né? Antes. Então, eu falo, aí eu criei o produto, tipo lá no, da diatena lá, no Série No Precededor. Ah, nós colocamos A, a A, a Luron, e qualquer coisa. Eu criei, ele é o único que tem tal coisa, mas ele é ainda melhor do que isso, porque eu também coloquei isso, 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 isso. E aí, eu não sei se eu fiz correto, cara, será que eu perdi dinheiro então, mano? Será que eu deveria ter invertido a parada? Feito o CTA número 1 antes, depois colocado o bônus depois. Em teoria, o botão iria aparecer antes, ia ter mais pessoas na hora da oferta, talvez iria perder um pouco a paulada ali do pitch ali, mas... Talvez, talvez essa parte de componentes ativos, talvez não precise, mas eu penso em colocar, eu pensaria em colocar outras ofertas mesmo, tá ligado? Tipo assim, a pessoa, não vai estar levando só o suplemento, ela também vai estar levando o acompanhamento, ela vai estar levando isso, tá ligado? Uma consulta. Uma consulta particular. É. Sim, cara, interessante, mano. Beleza, maravilha. Tá, gostei disso aí. E daí, tem algum outro hackzinho, que tu tem pra gente fazer o close, pra ser um close de alta conversão? Ou algum outro teste, ou alguma coisa que, talvez o Peter aí, ele fez? Tem um negócio que eu coloco bastante, que é, que eu comecei a usar recentemente, que eu vi até no, no marketing bullet do, do Gary Benswenger, que é a estratégia do presente surpresa, já, já viu essa? Não lembro, mano, e eu já li tudo isso aí, mano. Ele, ele fala, tem um, tem um bullet, nem lembro, mas que ele fala sobre, sobre esse negócio, que tem uma oferta de emagrecimento ali, que ele fez com um cliente, e aí ele colocou, tipo, no finalzinho do fechamento, e falou assim, olha, e comprando hoje, você vai ter acesso a um presente surpresa. Esse presente surpresa, é até mais importante, do que o programa principal, mas, é, eu vou, eu vou deixar você na curiosidade, pra você realmente, ficar de cara, quando você, você vê, sabe, um negocinho assim, e aí, ele vai estimulando muita curiosidade da pessoa, em cima desse presente surpresa, tá ligado? E, a pessoa realmente fica curiosa ali, e aí, eu adaptei isso, e comecei a, a aplicar as vezes as séries, e cara, é, eu não testei isoladamente, pra ver se isso faz diferença, mas, pelo suporte, eu consigo perceber, que tem muita gente que se importa, então, por exemplo, em uma das vezes as séries que eu tô rodando agora, tem ali, ela tem uns 30 minutos, esse negócio aparece no minuto 29, tá ligado? Tipo, no último minuto, literalmente, mas, mesmo assim, tem um monte de gente, eu achei que fala, e qual é o presente surpresa, que você ia experimenter, eu não sei o que dizer o que, então, eu acredito que faça alguma diferença, sim. Sim, cara, pô, interessante, mano, cara, definitivamente, eu vou testar isso daí, vou ver como testar, do presente surpresa? É, não só isso aí, mas o, essa parada toda do close aí, eu não sou um bom, um bom closer, eu sou mais o cara do mecanismo e da lógica ali, mas, mas eu gostei, até porque, como eu sempre trabalhei mais com produto físico, aí as ofertas, elas são, mais fáceis de fazer, é, mais tranquilo, não é tão, tem que ter tanta criatividade assim, para inventar as paradas e tal, mas, cara, maravilha, fizemos ali o nosso close, agora a gente tem aí o mecanismo, que, essa tese de marketing que tu falou, e temos o fechamento, aí, beleza, a gente tem a parte de baixo da nossa carta de vendas, em teoria, tá, em teoria, é para a gente ter ali para cima, daí, mais alguma coisa, uma história, uma lead, e como é que tu faz esse negócio aí, o que tu faz primeiro, como que tu faz? Cara, aí depende, tipo assim, depende muito, aí também é uma questão do meu feeling ali na hora, tipo assim, se é uma copy, que eu vejo que precisa de ter alguma história ali, de uma pessoa por trás, passou por aquilo, eu nunca faço essas histórias emocionais, tipo, ah, ex-caminhoneiro, teve que correr atrás de alguma coisa, eu nunca faço esse negócio assim bizarro, é sempre, tipo assim, algum especialista ali, diretor de pesquisa, de alguma coisa, que encontrou tal solução, então. Mas como que tu decide se é uma história X ou Y, tipo se é emocional, se não é? Tem algum critério assim que tu usa? Meu critério, pra saúde, eu nunca faço uma história emocional, tipo assim, eu só faço realmente pra, ah, é uma história bem de credibilidade, então, ah, meu nome é Carla, eu sou diretor de pesquisa, de tal lugar, trabalho durante anos aqui, mas mesmo com toda a minha experiência, eu fiquei chocada quando descobri esse estudo científico aqui, assim, é só assim, sabe? Lá na, da de Atena lá, a gente pegou a, a cunhada do André, que era a Roberta, ela, ela é farmacêutica, e a gente, ah, vamos usar ela aqui e tal, e cara, é, é doido assim, como a gente consegue construir a autoridade, de uma maneira tranquila, porque às vezes a autoridade não tá nem nos títulos da pessoa, é, a gente pegou uma mulher que ela, ela só era farmacêutica normal, ela era bonita ali pra idade dela, e só o fato de botar ali, e aparecer um rosto, já aumentou a credibilidade do VSL, então às vezes uma, uma coisa que as pessoas têm, né, uma objeção que as pessoas têm de fazer, é, cópia assim, que elas pensam, porra, mas eu não tenho nenhum médico, eu tenho nenhum médico, mas eu não preciso ser um médico, não precisa ser, qualquer coisa, só coloca diretor de pesquisa, qualquer um pode ser diretor de pesquisa, exatamente, coloco um cara ali, a pessoa que tá pensando na tua empresa, entendeu, é o cara que tá, executando as paradas ali, e aí se tu contratar uma pessoa pra aparecer, já é muito bom, mano, ó, o hidratante Monange lá, contrata a Xuxa, aí tu, beleza, tu não precisa contratar a Xuxa, tu contrata, uma pessoa mais de boa, mais tranquilinha ali, um ator, atriz ali, é, faz o teu, teu videozinho ali e tal, e só isso aí já vai, dá muito mais credibilidade pro teu vídeo, se você trabalha com a expert, maravilhinha, melhor linha. É muito mais incrível do que, um ex-caminhoneiro que encontrou a solução, da Diabetes, uma ilha da África, tá ligado? É, não, é, porra, daí tu tá me zoando, né, mano, aí tu, aí depois a tua oferta não vende, tu cancela a conta no VTURB, para de me dar dinheiro, e daí, porra, é sacanagem, entendeu, vocês tem que escalar as ofertas, pô, é, pô, senão não rolou, mas aí, tá, daí, como que tu vai decidir então, bom, tu falou que a história é mais uma coisa de credibilidade, então tu começa pela história, tu não começa pela lead. Não, a lead é o que eu faço por último ali. E tem algum framework que tu usa de história? Não, é só o básico mesmo. É o básico mesmo, tá ligado? Quantas palavras que geralmente dá a tua história? Cara, acho que umas 500, 600, coisa curta. Ah, mas então, mas tem uma pegadinha minimamente emocional ali, porque isso é muita coisa, pô, ou talvez, tem que dar umas 300 aí, talvez. É, talvez seja 300, talvez seja 300. Que aí tu fala assim, ah, eu sou, eu sou tal pessoa, é mais uma background story, tá ligado? Isso aqui, isso aqui, entendi, interessante, mano. Cara, e, eu vi uma copy, tá, que, até mandei pro Tiagão, que cara, que copy foda, uma copy de visão, daquele cliente que eu falei do, do, do vetor lá, o gringo lá, que eu falei assim, mano, essa copy é muito boa, acho que foi a melhor copy que eu vi esse ano. Copy sanguinária, assim ó, absurda, absurda, absurda. Eu quero ver essa copy depois. Cara, muito boa, acho que foi a melhor copy que eu vi nesse ano, tá? E, e, e aí, essa copy, ele não tinha história emocional, e depois teve, então, era meio que, os primeiros 10 minutos eram o VSL inteiro completo, e o resto do VSL era outro VSL. É uma parada meio doida, só que o copy teve tentabilidade, mano, copy tipo nível A+, sabe, nível topzeiro. E aí, Qualquer um pode fazer, né? Oi? Não, qualquer um pode fazer, Definitivamente não. Negócio artístico ali. Negócio artístico, definitivamente, cara, história emocional, era divisão, o cara falando assim pra pessoa, pô, e eu fiquei triste porque a minha neta nasceu, eu não conseguia ver ela, e aí eu fiquei pensando, pô, eu não vou conseguir ver ela andando de bicicleta, os pais não vão deixar ela vir aqui em casa, porque vão ter medo de eu, sei lá, deixar ela cair e tal, e daí ele contou toda essa história assim, mano, eu pensei, meu Deus, mano, até eu vou comprar essa parada aqui, é violenta a cópia, mano, foi uma cópia muito, muito brava, cópia de divisão, e é incrível como a história emocional bateu em mim, mano, e eu falei, cara, essa parada é muito poderosa, só que é uma coisa que eu não exploro direito. Essa é a parada, tipo assim, eu não faço isso, tipo assim, tem umas cópias que dão bom com a história emocional, tipo a curcumine lá, dona das articulações, deu muito ali com a história emocional, só que eu não faço história porque eu não sou bom, tá ligado? Com a história emocional. É interessante isso, tu usa as tuas forças. Eu sei o que eu faço, que eu sou bom, tá ligado? Eu sei argumentar ali e sei fazer alguma coisa legal. Interessante, mano, interessante. Legal, faz sentido isso. Bom, então a história pra ti é uma coisa muito simples, deve fazer em poucas horas, assim, deve ser bem rapidas. E às vezes quando eu tô com um branco pra escrever, tipo, não tá saindo um negócio decente ali na argumentação, porque tem dessa também, tu começa ali a escrever ali os pontos lógicos, e tu só escreve um monte de baboseira ali, tu fala, mano, meu Deus, o que eu tô escrevendo aqui? Aí, tipo assim, eu faço, eu começo a fazer história emocional. Ah, história emocional, história de background. Porque é algo fácil, é algo tranquilo, e aí já vai, tipo, dando mais liberdade pro cérebro, tá ligado? Sim, sem dúvida. Dizem que escrever copy, é que nem tu ligar uma torneira que tu não liga há um certo tempo, assim. Aí primeiro tu liga ela, tem que sair água ruim, água podre. Aí começa a sair água limpa. É, depois que sai água podre, começa a sair água limpa, exatamente. Aham. Aí, eu também faço isso, mano. Ontem mesmo eu escrevi uma copy, anteontem, né, que eu tô escrevendo um vídeo de vendas aí pro VTURB novo. E, cara, eu escrevi lá, deu 20 minutos, mano, de vendas do VTURB, cara. Caraca. É, pensa, vai ser o VSL na home do VTURB lá, e eu metendo pau aqui na nossa parada. Mas vai ficar violento, mano, porque o VTURB faz muita parada que as pessoas não sabem. Aí as pessoas, elas são muito ingênuas do potencial do VTURB. Agora eu tô trazendo esse potencial pras pessoas, explicando como é que ele funciona. E, cara, ficou uma merda. Ficou horrível. Só que eu sei que tá tudo bem, entendeu? Que depois eu vou pegar isso aqui, eu vou polir, eu vou alterar todas as coisas. É, e vai ficar bem melhor. Então, é normal, tá, o processo. Mas, cara, beleza, voltando pro teu processo de copy aí, depois que tu escreveu a história, aí tu vai ter a história, a tese, o mecanismo e o fechamento. Tá quase tudo pronto, aí falta só a lija, né? Só a lija, como é que tu faz daí? Cara, eu penso primeiro no gancho. Então, como é que eu faço? O que que é o gancho? Explica pro pessoal que tá em casa. O gancho, ele é a primeira coisa, a primeira frase ali que você vai usar pra chamar a atenção da pessoa. É tipo uma headlinezinha ali que você usa, mas que ela é dita, sabe? E aí, como é que eu faço isso? Tu diz a primeira linha da tua copy. É, a primeira linha. E como é que eu faço isso? Tipo, pô, primeiro minuto, primeiro segundo, quanto mais próximo do primeiro contato que a pessoa tem, mais tu tem que chamar a atenção, sabe? Então, tipo, geralmente o anúncio, a parte mais importante ali do teu funil, é o primeiro ou o segundo do teu anúncio. E a parte mais importante da tua VSL, é o primeiro segundo ali, é o primeiro minuto dela, sabe? Então, quanto mais o primeiro contato, mais importante, porque isso que vai, aí entra no que a gente falou, né? De 40% lista, 40% oferta, o que vai definir a tua lista, o que vai definir as pessoas que vão estar indo, é justamente esse gancho que tu usa. Sim. E aí, mas enfim, aí como é que eu penso esse gancho? Eu tenho um processinho pra isso. Tu tem um processo? Aham. Ah, que interessante, mano. O gancho, eu penso assim, né? Tipo, cara, tem que ser algo que chama a atenção da pessoa. Como é que tu faz pra chamar a atenção de alguém? Tu fala algo que essa pessoa quer, então tu precisa ter um benefício desse gancho, mas ao mesmo tempo tu precisa apresentar isso de uma forma que seja curiosa. E aí que vem o ângulo, né? Pra mim, ângulo e gancho são coisas diferentes. Tipo, o ângulo, ele é a forma como tu apresenta. Ele é só a perspectiva que tu dá. O ângulo é a comunicação e o gancho é a psicologia. É. Seria isso? Pode ser dito assim também. O ângulo é a estrutura e o gancho é a mensagem. O ângulo, o gancho é a estrutura. Não, o ângulo é a estrutura e o gancho é a mensagem. Sabe o quê? O gancho é sobre o que que tu vai falar. É, tipo, por exemplo, eu chego aqui e falo, ô João, você viu o que o Tiagão falou? Tá ligado? Tipo assim, parece que é uma fofoca, né? Então, tá num ângulo de fofoca. Ou então, tipo assim, às vezes eu posso chegar e falar, pô, o Tiagão disse que VSL é a coisa menos importante do funil. Aí, tipo assim, eu tô falando alguma coisa, tô passando talvez uma mensagem que eu iria passar na primeira vez, só que, tipo assim, agora com ângulo de contrário, né? Tipo, e não com a crença contrária. Então, o ângulo é uma forma de tu apresentar uma informação de jeito diferente. Só que, então, um gancho, ele poderia ter vários ângulos. Sim. Pra ele. Sim. Saquei. E aí, o gancho aí, tipo assim, o gancho, eu estruturo o gancho assim, né? Eu penso em um benefício e penso em uma forma curiosa. Então, tem vários ângulos ali. Tem um ângulo de pergunta paradoxal, que é você fazer uma pergunta que todo mundo se pergunta, tipo, por que que os japoneses nunca envelhecem? Tá ligado? Uma pergunta paradoxal. E aí, tem um benefício ali, né? Tipo, um benefício implícito, nesse caso, né? Tipo, pô, a pessoa, tu não tá falando que a pessoa vai reenvelhecer, mas, a partir do momento que tu traz essa pergunta, a pessoa pensa que vai descobrir algum segredo que vai ajudar. Alguma coisa referente a isso, é? Aham. Sim. E, às vezes, também, tu pode ter um benefício, tipo, direto ali ao ponto mesmo. Tipo, nova descoberta, cientistas franceses descobriram a proteína tóxica ali, que acelera a tua renovação celular, tá ligado? E aí, tem um benefício direto ali, né? Pô, acelera a renovação celular, tu vai reenvelhecer e tal. Sim. Então, eu penso nisso, eu penso no benefício, e penso no ângulo que eu posso fazer esse benefício, em vários ângulos que eu posso fazer esse benefício, e daí surge o gancho. Então, se o benefício é, sei lá, derreter gordura enquanto dorme, digamos que é isso, tá ligado? Eu posso usar um ângulo, tipo, de nova descoberta, tipo, ah, cientistas da USP descobriram molécula do abacaxi, que derrete gordura enquanto você dorme, tá ligado? Então, aí eu penso nisso. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo é pensar nesse gancho. E aí, eu penso nesse gancho, e vou fazendo a estrutura ali, também, de uma forma meio intuitiva ali, sabe? Tipo, como assim, mano? intuitiva, tu consegue dar um exemplo, assim, do... É porque o que acontece, a lead, eu acho que ela, até tem a estrutura ali do Stefan, né, que ele passa e tal, mas eu não consigo perceber uma estrutura ali, tipo, é claro que tem, mas não consigo seguir uma estrutura, porque cada lead é diferente ali, sabe? Vai ter lead, que tu vai usar algum... vai ter lead que tu vai usar promessa, vai ter lead que tu não vai, vai ter lead que tu vai usar algum elemento, vai ter lead que tu não vai usar. Então, o que eu faço ali na hora de escrever a lead é sentar e começar a escrever. Então, uma vez que eu tenho um gancho, eu já continuo dali. Então, tipo, ah, cientistas da USP descobriram molécula no abacaxi que derrete gordura enquanto você dorme. Aí, beleza. isso porque essa molécula faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu vou escrevendo ali, é bem intuitivo mesmo, sabe? E aí, o que eu indico pra galera pra aprender lead é mais, tipo, o que eu fiz pra aprender lead foi, tipo, ler muita copy, transcrever muita copy, né, principalmente nessa parte da lead, e eu fui pegando, tipo, a essência de escrever o negócio, entendeu? Sim. Então, foi um processo bem, nesse caso, foi bem intuitivo mesmo. Lead, acho que é a coisa mais intuitiva do processo. Interessante, mano. a maneira como eu faço, é, geralmente eu abro com um benefício, uma prova e uma curiosidade, pra ser um benefício acreditável e ao mesmo tempo curioso, uma coisa que as pessoas meio que pensam, cara, que porra é essa? Nunca vi isso. E aí, depois disso, é só provas que eu coloco ali. Que daí essa do, por exemplo, tu falou do negócio do abacaxi, aí depois tu falou, por que tal coisa? Isso tem um elemento de prova. E aí tu coloca provas ali, pra provar que esse teu benefício, ele é acreditável, que ele existe. Porque se esse benefício inicial que tu falou, for uma coisa que é real, automaticamente, a pessoa já vai querer ver a copy. que a pessoa vai querer ver. É, se porra realmente acontece isso, mano, aí é prova, pra o benefício real, pra pessoa querer ver, e curiosidade, pra pessoa querer ver, ainda mais. E daí a curiosidade é como se fosse um bônus. É, eu acho que, essencialmente é isso, tá ligado? Tipo, tu promete o benefício, prova e vai expandindo a curiosidade, em cima do que a pessoa vai ver no vídeo. Sim. Essencialmente é isso. E também tem as objeções específicas da lead, da tua ideia. Porque se tu fala, por exemplo, pra pessoa, um exemplo, tá, não sei, vamos dizer que tu diz assim, que a Anvisa, ela acabou de liberar um novo suplemento natural, que pode fazer a coisa X. Tá usando esse elemento de prova da Anvisa. Aí... Você pode pensar que é um suplemento ali, ou um remédio? É. Essa pode ser uma objeção. Aí a pessoa pode vir, aí tu tem que matar essa objeção logo depois. Então é como se a pessoa fosse um sistema caótico. E aí tu aperta, tu encosta o sistema e ele começa a mexer numa loucura ali. E aí, sempre que tu aperta o sistema e vai acontecer uma reação, aí tu tem que tapar o buraco, entendeu? Cara, e é por isso que eu escrevo várias leads, assim. Escrevo, tipo assim, três ou cinco de primeira. Porque a chance de tu acertar logo a primeira lead é muito difícil, tá ligado? Justamente por isso, porque a lead é importante por isso, né? Porque, pô, a pessoa só vai continuar assistindo o vídeo se você não desorganizar mais, se você não desorganizar mais dela, tá ligado? Então, tipo assim, se tu fez uma afirmação, vai nascer alguma objeção disso. Se você não quebrar essa objeção de cara, a pessoa já para de assistir o vídeo, entendeu? Eu conheci isso também. E, cara, dessas cinco leads aí que tu falou que tu faz, tu tem algum... alguns ângulos que tu sempre usa, ângulos validados, que tu sempre começa a lead? Cara, eu... os que eu... mais começo, assim, é o ângulo de nova descoberta. Eu não sou muito bom, né? Mas, tipo, nisso, mas eu tento ali, às vezes, fazer algum de história emocional, pra relacionamento, principalmente, que é o único nicho onde eu realmente escrevo uma historinha mais emocional. E aí, nesse caso, eu tento, né? Porque, tipo assim, eu nunca dei sorte com lead de história emocional, pra você ver como eu sou ruim nesse negócio. Mas o Tiagão falou uma vez... É, não é meu forte também, não, isso aí. O Tiagão falou uma vez que, cara, as leads que mais escalam ali, não é que mais escalam, as leads mais imbatíveis é de história emocional, porque quando tu acerta, nenhuma consegue bater. Então, tipo assim, depois que tu falou isso, eu falei, cara, vou testar esses negócios assim. Cara, eu fiz uma, mano, que na minha cabeça ficou muito boa. Que era... Só que só na minha cabeça, né? Na cabeça dos clientes. Na cabeça de quem precisava ser. É, as caras, não, isso aqui tá uma merda, mano, vaza. Mas eu fiz a lead, porque, porra, fiquei com orgulho, mano, da copy. Ficou foda, né? Que era uma copy que eu falava que era de melasma. Que daí... Só que o mecanismo tava muito complicado. Se o mecanismo fosse um mecanismo melhor... Talvez daria certo. Daria certo, eu acho. Que as pessoas ficavam muito frustradas, porque elas passavam creme, suplemento, tudo com melasma, e mesmo assim o negócio voltava. Sempre volta, entendeu? Porque não tem choro. O melasma, ele vai vir e deu. E daí a minha lead era assim... Era uma mulher falando, né? Eu vou arrancar essas manchas da minha cara agora. A minha mãe disse, enquanto segurava a gilete do meu pai com tanta força que as mãos chegavam a tremer. E ela tava assim, tá ligado? No banheiro, assim, segurando a mão com uma gilete, assim, querendo arrancar a pele manchada. Porque eu vi essa história no grupo do Facebook, que a mulher falou assim, cara, que raiva, que eu fiz tudo direitinho, minha vontade é pegar uma gilete aqui, arrancar isso aqui tudo. Legal. E daí eu falei, cara, que interessante essa história. Eu usei essa lead aí. E até vendeu, mano. Só que o mecanismo era muito complicado. O mecanismo era complexo. Daí acabou que deu ruim. A cópia não escalou. O Peter Kelly tem uma cópia de melasma que é assim, não nessa ideia, mas é essa história emocional também. Que é tipo assim, a mulher tá com... Ela foi no encontro com o cara, aí tem um... Aí, tipo assim, o cara pega um pano e vai passar no rosado porque ele pensa que é moliteriaque. E a mãe chanela, tá ligado? Pô, zoeira, mano. Essa aí deu bom, ele falou. Loucura, né? Nossa, que bicho malandro. Meu cliente aí. É... Não, maravilha, mano. E tá, daí... Tu falou que tu usa descoberta. História emocional. História emocional. E curiosidade, né? Tipo, curiosidade é um termo amplo, mas é tipo assim... Por exemplo... Você sabe por que você deveria colocar... É tipo assim, um gancho nessa ideia. Tipo, ah, você sabe por que você deveria passar alho na cara antes de dormir para rejuvenescer o rosto? Hum... Entendeu? E aí, tipo assim, abre com uma curiosidade ali, sabe? Sim. Aí eu gosto de usar esses ganchos. Sempre dão certo. Esse é bizarro. Esse sempre funciona. É, e são os três que eu mais uso. Aí os outros ali, tipo, depende aí, sabe? Sim. Às vezes eu começo com pergunta paradoxal, né? Tipo, ah, por que que os japoneses envelhecem? Por que que tal coisa... Por que que tal pessoa é mago e tal? Uhum. Outro ângulo legal é o ângulo de notícia. Então, tipo, meio que simula como se fosse uma reportagem que está acontecendo ali, tá ligado? Colocar uns cortes ali de coisas ali. É, de reportagem. Ou então, tipo assim, até um... Como se fosse... Tipo assim, a edição da VSL parece que é de um programa de reportagem, tá ligado? Ah, tá. Tu altera o formato do vídeo para que aumente a credibilidade dele. É. Isso aqui aí, entendi. Para aparecer uma reportagem. Aham. Aí eu vou testando bastante coisa ali, sabe? Aí vai também do que eu estou a fim de escrever na hora. Isso aqui aí. Isso aqui aí. Interessante, mano. Então, beleza, entendi a parte das leads, como é que tu faz. E eu queria que a gente... Eu vou te fazer mais uma pergunta agora, tá? Aliás, eu vou entrar só mais em um assunto que eu vou encerrar o podcast. Que é o assunto de ads. Porque, é, porque assim, beleza, a gente tem ali as leads. Aliás, fizemos o nosso vídeo de vendas, né? E aí, enfim, temos que testar ele agora. Só que aí para testar a gente tem que alimentar esse vídeo com pessoas, né? E daí para isso a gente vai fazer criativos. E, cara, qual que é a mídia que tu mais trabalha hoje? É mais Facebook, mais YouTube, native? Hoje eu trabalho mais Facebook, mas o que eu mais escalei foi o YouTube. Ah, é? Aham. Hum. E o que que tu acha que é mais interessante de passar para o pessoal? Facebook ou YouTube? Cara, o YouTube, ele é mais... Tipo assim, ele é feito para ver a série, sabe? No Facebook, você consegue ganhar dinheiro ali, tá? Mas o YouTube é outro nível. Vamos falar de ads para YouTube, então. Pode ser? Pode. Inclusive, é até suave, porque o que funciona no YouTube, geralmente funciona no Facebook. Ah, é? O contrário, é tipo assim, não acontece, pelo que eu testei. Mas, tipo assim, anúncios que geralmente performam no YouTube, geralmente performam no Facebook também. Isso aqui. E, cara, como é que tu faz daí, mano? Para a gente ter um criativo bom aí, que a gente consiga escalar no YouTube? Mano, tem muitas coisinhas ali que são interessantes. Deixa eu começar ali por... Vai. Uma das coisas que eu faço é o quê? Eu entro naquela questão de modelar a estrutura. Então, por exemplo, se alguém escrever um ad que deu muito certo em um período recente, ou até um tempo atrás, para o mesmo nicho que eu, eu vou pegar a estrutura daquele ad e vou usar exatamente a mesma. Então, por exemplo, o cara começa ali com algum gancho de curiosidade, tipo, ah, relacionamento. Tem os anúncios ali do Cruz Haddad, onde ele fala, ah, existe um erro inocente que as mulheres cometem. Não, existe uma frase inocente que as mulheres falam que fazem o homem se afastar. Então, é um gancho ali de curiosidade. Então, eu vou usar um gancho parecido. Existe um erro que as mulheres cometem sempre que vão falar com o homem. Existe uma frase que as mulheres deveriam falar sempre para o homem, sabe? Tipo assim, é exatamente a mesma estrutura, só que a mensagem é diferente. Interessante. E aí eu faço isso e geralmente funciona. Tipo, só de modelar a estrutura de um anúncio que deu certo para o mesmo nicho já funciona. Então, é uma das coisas que eu faço. Outra coisa que eu faço também é, a partir do momento que eu validei um anúncio, então, tipo assim, pô, tem um anúncio ali de dois, três minutos que está validado, eu troco ali os primeiros dez, vinte segundos dele ali, sabe? E aí, tipo, também já renova. Sim. Então, eu troco ali o gancho, troco ali a edição do comecinho. Ao invés de narração, coloco uma atriz, um ator para falar. Sim. Interessante, mano. E tu, essa estrutura aí, tá, dos anúncios, tu acha isso em ferramenta de SPY? Em ferramenta de SPY. Então, o processo basicamente é, vai nas ferramentas de SPY, pega os criativos que estão funcionando, faz uma engenharia reversa para ver qual que é a estrutura de argumento deles. E aí, essa estrutura de argumentos vai ser aquilo que tu vai usar. Isso. E aí, só que para fazer o conteúdo. Porque, beleza, a gente vai ter a estrutura. Tipo, ah, o cara teve uma chamada para ação, aí ele contou uma pequena história, aí ele fez uma prévia do mecanismo, e depois ele fez um CTA, depois ele explicou quem que ele era, aí explicou mais o mecanismo e fez o CTA número dois. Vamos assumir que seria uma estrutura mais ou menos assim. Aí, essa estrutura a gente consegue pegar facilmente dos anúncios. Porém, para fazer o conteúdo em si do anúncio, tem alguma técnica, alguma coisa, ou como é que tu faz? Cara, não, é, tipo assim, eu só adapto para o meu mecanismo ali, sabe? Então, por exemplo, é que depende também do anúncio ali, mas, por exemplo, esses dias eu tenho um formato, ó, esse aqui é ouro, tá? Tem um formato de anúncio. Gostei, ó, pessoal. Esse aqui é ouro. Vai, manda. Tem um formato de anúncio que funciona muito, que é um anúncio de história. Sim. Tipo, de 100% história mesmo. Então, por exemplo, a... Achei que tu ia falar assim, copiar a oferta. Eu não, é, no caso, esses anúncios, ó, depois pesquise no Facebook ali, Facebook Ads, Feng Shui, uns negócios assim, tá ligado? Anel de Feng Shui. Porque tem um, o que que rola? Tem uns caras que faz drop, que eles rodam uns anúncios gigantes, tipo, anúncios de quatro, cinco, seis, sete minutos no Facebook. Cacete. Contando a história do início ao fim, e no final da história eles vendem ali uns anéis que de lei da atração, uns negócios meio doidos. E aí, tipo assim, é uma história muito emocional. Tipo, ah, é... Essa mulher foi abandonada quando era criança, se largou, foi jogada na vida das drogas. O pessoal de drop faz isso? É. Pô, os moleques tão violentos, hein? É, não, é. Mas eles tão copiando a galera da greve. Ah, tá. Na minha época era só página direto pra PV e... E cruza os dedos pra vender. E aí, tipo, é uma história bem dramática, bem emocional mesmo. Tipo, ah, essa mulher foi largada pela mãe quando tinha sete anos e se jogou a vida nas drogas e o que aconteceu com ela é de cortar o coração, tá ligado? Um negócio bem dramático. Aí vai contando toda uma história, falando sobre a vida dessa pessoa e tal, e no final linka isso com o mecanismo com a oferta. Cara, esses anúncios funcionam muito, 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 muito. E aí teve um que eu peguei, tipo, que foi de alguma história mais ou menos parecida. Era um cara que tinha sido traído pela mulher e se lascou todo e tal. E eu adaptei ali, tipo, a ideia pro meu nicho, né? Então, tipo, ah, essa mulher foi largada por ele e, tipo assim, e olha, e o que aconteceu com ela é de cortar o coração. Sim. Aí eu vou contando toda uma história e aí no final eu linko. Mas graças ao especialista tal, ela conseguiu resolver o problema dela. Eu especialista da VSL e eu faço CTA e mando pro VSL, cara, isso é bizarro. É, tipo assim, CPA de 10 reais. Cacete, mano. Tipo, é bizarro, bizarro. Interessante, mano, interessante. Então, tipo assim, essa parte de modelar o conteúdo, modelar a história, também é algo muito intuitivo ali, né? Tu vê ali isso tudo, tu vê ali que a pessoa tá fazendo o teu adapter, sabe? É algo... é adaptação, tá ligado? Sim, sem dúvida. Cara, eu não sabia essa parada do drop, fiquei interessado. Eu vou mostrar pro seu anúncio depois, vai, funciona muito. Sim. Mas são criativos, tu falou de 4, 6 minutos? Isso é grandinho, hein? Geralmente o criativo do YouTube ali é uns 3 minutos. É. É, só que aí, eu... Tipo, funciona bem, sabe? Eu acredito que por uma questão de tempo, né? Tipo, quanto mais tempo a pessoa passa assistindo o teu vídeo ali, seja o teu anúncio, mais ela tá dizendo sim pra aquilo. E essa história chamou muita atenção e as pessoas assistem até o final, sabe? É bizarro. Então, tipo, o que acontece? Se tu tem um anúncio de 6, 7 minutos, a pessoa dedicou 7 minutos da vida dela assistir aquele anúncio. A chance dela clicar em sabe a mais pra ver o teu vídeo e continuar assistindo o teu vídeo é muito mais alto, porque ela já dedicou todo aquele tempo pra você, tipo, não custa nada dedicar mais alguns minutinhos ali, sabe? Sim. Então, tipo, geralmente, assim, eu não testei isoladamente, né? Porque, enfim, são vários anúncios rodando, mas se fosse pra chutar alguma coisa, eu diria que, por exemplo, a retenção e a conversão desse anúncio, é, pelo fato do CPS ser menor, a conversão com certeza já é maior. Mas eu diria também que a retenção já é muito maior também, tá ligado? Sim. Sim, show de bola. E daí, beleza, isso é uma dica de como fazer, de uma estrutura de anúncios. E aí tu falou que assim que tem um anúncio que ele funciona, tu começa a trocar o início dele. Isso aqui aí. E tu troca o quão forte é essa alteração? Tu troca a copy, a edição, só a edição? Não, geralmente a copy, aí às vezes a edição, às vezes a pessoa que fala. Só que eu gosto de focar muito em trocar o gancho pra atrair uma fatia, tipo, diferente, sabe? Que ninguém faz. Que, tipo, ninguém, não é que ninguém faz, mas que poucas pessoas fazem. Tu consegue dar um exemplo, assim, de dois ganchos diferentes que teriam o mesmo final de criativo, talvez? Ó, por exemplo, tipo, tem uma, vai, vamos colocar um anúncio de rejuvenescimento. Daí ele faz um anúncio, tipo, ah, veja como você pode suavizar o bigode chinês em casa usando esse truque simples, tá ligado? Tu vai estar pegando a fatia de público de pessoas que sofrem com o bigode chinês, tá ligado? Que querem resolver aquele problema. Mas tu pode usar também, por exemplo, ah, truque caseiro para deixar as, para suavizar o pescoço de tartaruga. Ou truque caseiro que eu fiz para que meu marido voltasse a olhar pra mim, tá ligado? Ou, tipo, truque para, truque contra as rugas que fez meu marido voltar a olhar pra mim. Tipo, eu gosto, eu gosto de bater nessas coisas, porque... Em dores diferentes. Em dores diferentes. Só que... Porque o que que rola? Às vezes, tipo assim, dentro de um nicho são muitas pessoas, só que as motivações pelas quais aquelas pessoas querem resolver aqueles problemas são diferentes. Então, tem uma pessoa, por exemplo, por exemplo, aqui do Vitúbio, uma pessoa começou a rodar traffic jet, que quer ganhar dinheiro porque ela quer comprar uma casa para a mãe. Tem uma pessoa que quer ganhar dinheiro porque quer comprar um carro para ele e tal. Então, cada pessoa tem um objetivo, mas tem motivações diferentes do porquê que ela quer aquele objetivo. E aí, quanto mais específico você for nisso, mais fatia de público diferente vai estar pegando. Então, mais chance tu tem de, tipo assim, de perpetuar aquele anúncio por mais tempo. Sim, saquei. Interessante. Isso daí não causa uma incongruência depois com a tua lead? Não é minha visão não, porque, por exemplo, a pessoa que coloca ali, que coloca ali, ah, quero suavizar meu pescoço de tartarul, quero suavizar meus pés de galinha, quero acabar com as rugas para o meu marido voltar, olha para mim. No fim, a minha lead já vai bater em todos esses negócios, tá ligado? Já falo, já menciono tudo isso na minha lead. Saquei. Então, tipo, é só uma forma de atrair um público diferente, sabe? Mas ali, tipo, no final, até o final do anúncio, no começo da lead, quem vai ver, tipo, é a mesma pessoa. Uhum. Só que aí, entendi. Então, essencialmente, então, criativos, a gente vai pegar e a gente vai descobrir a estrutura de criativo do nicho. Uhum. A gente vai pegar e colocar os teus argumentos ali dentro, o teu mecanismo, etc. Além disso, a gente tem também a criação de novos começos, que daí a gente vai trocar esses ângulos no começo, bater em dores diferentes para pegar fatias de público diferente para jogar para o nosso VSL. E tu também deu a dica de um ângulo específico que está funcionando muito bem agora, que é o ângulo do anelzinho lá do Feng Shui, que a galera de drop está rodando. E aí, tu teve a ideia de pegar esse anúncio de drop, adaptar e jogar para o YouTube aí e, de acordo contigo, está dando muito bom. Uhum. Saquei. Mano, tem mais alguma coisa que eu preciso saber para eu rodar YouTube em termos de copy? Mais algum ouro aí que tu quer revelar algum segredo, uma tática? Ou that's it? Mano, uma ideia que eu gosto de aplicar é adaptar o teu anúncio para o formato que as pessoas estão consumindo. Uhum. Então, por exemplo, no YouTube as pessoas assistem muito podcast. Então, tu pode fazer um anúncio no formato de podcast. No Facebook, no Instagram, as pessoas estão vendo muito aqueles vídeos. Ah, dois reais é um presente misterioso. Ou, tipo, entrevista na rua. Então, tu pode fazer um anúncio de entrevista na rua, sabe? Então, tipo assim. Isso é uma dica também para anúncio, que é legal. Tipo, adapta o teu anúncio para o formato que as pessoas estão consumindo. Porque se as pessoas estão consumindo aquilo organicamente, é porque aquele tipo de conteúdo chama a atenção delas. E aí, se tu adapta para o teu anúncio ali, a pessoa vai ver aquilo ali e vai falar Ah, tá, que conteúdo interessante. É o que eu estava vendo agora há pouco. Aí, ela começa a assistir. E no final, seu anúncio, ela vai dar o dinheiro. É interessante isso. Tipo, pode falar dois reais ou rejuvenescer dez anos. É o pessoal? Ah, quero rejuvenescer dez anos. Aí, tu faz uma montagem ali dela tomando um negócio ali por tanto tempo. Ela falando com o expert assim. Ah, tal. E daí, pá, toma, toma, toma um negócio. E aí, passa tantos dias, mostra ela jovem, tá ligado? Uhum. Uma só depois ali fala, ó. E ela conseguiu. Interessante, mano. Gostei disso. Mano. É. Top, top. Gostei. E daí, sempre quando a gente chega no fim do podcast, eu pergunto às pessoas, né? Tu tem... Ah, tu falou que você usa o curso da tese de marketing. Tenho. É. Ele não tá aberto, mas pra galera que vim pelo podcast, eu abro. É? Tem que me chamar no direct ali. Tá. Fala o teu Instagram pro pessoal aí. Ah, meu Instagram é arroba Derek Carneiro com dois os no final. Coisa que a gente falava. Ah, tá. Caramba. Vai no Instagram do Evaldo e chama ele. Boa. É, vai ter o Instagram do Evaldo aí. Pô, lembrasse, mano. Parabéns, já vi isso como eu esqueci? Não, e eu esqueceria também, tá ligado? Eu só lembrei por alguma razão, mas eu esqueci também. É tipo, eu esqueci. Valeu, Deus. Valeu, Deus. Obrigado, mano. Mandou bem. Botou aqui, cara. É um sinal, mano, pro Evaldo vir. É. Então, Evaldo, tu és mais convidado, tá? Pra gente fazer o podcast aí. Pode ser online aí, caso tu esteja, sei lá, em Miami, no seu dia que tu mora. Mas, enfim, gostaria muito de conversar sobre copy contigo. E, pessoal, o Instagram do Derek apareceu aí na tela. E o curso dele tá fechado, porém, caso vocês chamem ele no direct aqui e falem que viram o podcast do B2B, ele pode abrir pra vocês. E, cara, e se alguém quiser contratar os teus VSLs aí de 50 mil, como é que faz daí? Cara, me chamam no Instagram. Vamos trocar uma ideia. E é aquilo que eu falei. Eu cobro caro, mas se em quatro meses tu não tiver ganho dinheiro, eu devolvo a grana e faço contrato sem nada. Então, é bem seguro. É. Tá aí a oferta. A oferta boa é assim, né, pessoal? Tem que... É, e não precisa de copy, né? Tipo, você lida muito com a linha. A oferta boa é uma oferta que tem um ROI claro. Se a oferta tem um ROI claro, as pessoas vão querer investir. Se a oferta não tem um ROI claro, as pessoas não vão investir, né? Se tu não tivesse essa garantia, provavelmente ninguém iria... É, talvez alguns caras iriam... Só um cara muito rico. É, um cara muito rico, um cara que acredita muito em ti. Tipo o Jocas ali, ó. Que ele... Volta em beira, tá comprando coisa tua. É, o Jocas não acredita. É. Por isso tá pobre. Tem que segurar a grana. Só um pouco, né? É. Mas, mano... É... Então, cara, é isso aí, mano. Obrigado por você ter comparecido. É, por você ter... Enfim, passado um pouco o teu conhecimento aí pra galera. É o segundo podcast que eu trouxe o Copywriter aí pra... Pra explicar pra gente o processo, né? Que é um processo meio chatinho de escrever, mas... Aliás, de escrever não, de fazer. Mas é o que dá dinheiro. É, é o que tem, é. Não tem como fugir muito disso. É, sei lá. É, e na prática é isso, mano. Porque, tipo assim, o cara que fica ali ripando, oferta, essas coisas... Assim, ele não aprende habilidade específica. Então, tipo assim, é por isso que tem muita gente que começa no mercado e some. E ganha dinheiro e some. Porque o cara aprendeu o princípio da coisa, sabe? Tem vários. E já o cara que aprende o princípio, ele consegue replicar aquilo várias vezes. É. Tipo eu, eu. Dez anos no mercado. Tô aqui ainda, entendeu? Firme e forte aqui. Esse título é muito importante, mano. Porque, ó, eu... Como eu falei, né? Eu comecei no mercado em 2017 ali. Então, tipo assim, tem muito guru ali que eu conheci. Muito cara que eu conheci. Que sumiu. Ah, imagina eu, mano. Tá ligado? Então, e você mais ainda, tá ligado? Vários, vários, vários. É o que mais tem. Só tem isso. Mas, gente, é isso daí, tá? Cara, obrigado por ter assistido aí. Sigam o VTURB lá no Instagram. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Sigam o Dereck também no Instagram. Tamo junto. E, Dereck, deixa uma mensagem pro pessoal aí. Cara, aprendam copy e escalaem suas ofertas usando o VTURB. E não usem drogas. Isso aí, juventude. Falou. Obrigadão, mano. Falou. Valeu, mano. Gratidão aí pelo convite. E esse aqui é mais um... Mano, gratidão que eu que te agradeço por estar aqui. E esse aqui foi mais um podcast Segredos da Escala. E valeu. Valeu.